Deio vai e ele tá subindo, tá, Jorge? Um minutinho só. Espera só um pouquinho. Olha pra mim aqui. Olá, boa noite, pessoal. Aqui começando a primeira de uma série de... Tá, não foi ainda. Foi sim, foi sim. Ah, peraí que eu tô com o microfone aqui. Acontece, primeiro, primeiro, tamo junto. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no primeiro encontro de uma série de conversas que o Mutarelli vai fazer dentro da oficina literária que ele tá fazendo na balada literária mês a mês. Agradecer ao pessoal por estar assistindo no YouTube e aqui na aula, os alunos e alunas. Vamos deixar aqui a conversa com o Mutarelli e Manu Maltês nesse nosso encontro mensal. E falar assim que eu vou estar monitorando o YouTube. Se vocês quiserem deixar perguntas pro Manu e pro Mutarelli, fiquem à vontade que eu levo pra eles aqui na sala do Zoom, tá bom? Então é isso. Boa noite, boa aula. Bem-vindo, Manu. Bem-vindo, Lourenço. Obrigado, Patrícia Ioco. Obrigado, Jarbas Marcelino, também, que fazem parte da equipe. E é isso aí. Mutarelli, é contigo. Beijo, valeu. Obrigado. Boa noite, gente. Então, essa é uma aula aberta da minha oficina literária, na balada literária, na balada. E dizer pros alunos que fazem parte do curso, que vocês, como uma aula normal, vocês perguntem a qualquer momento, é só ligar o microfone e perguntar. Pro pessoal do YouTube, o Jorge vai dar uma filtrada pra mim, separar algumas perguntas e me passar, é uma... a aula acontece semanalmente e no fim de cada mês, ela vai durar três meses, no fim de cada mês eu vou ter um convidado com quem eu vou fazer uma entrevista, um bate-papo. Hoje a gente começa com o Manu Maltês, que é um grande amigo, uma pessoa que tem um trabalho que eu admiro muito. No dia 27 de abril, a convidada vai ser a Lucimar Mutarelli, escritora também. E no dia 25 de maio, o Paulo Scott encerra essas aulas abertas com convidados. Então, estejam à vontade. Eu tenho algumas perguntas que eu uso sempre nessas minhas pequenas entrevistas, Manu. E eu queria começar fazendo essa pergunta, depois a gente vai falar mais do seu trabalho, eu quero... vou passar trechos de alguns vídeos das suas músicas, das suas animações, do que você faz. Mas a primeira pergunta pra abrir é do que você brincava quando era criança? Bom, boa noite, Mutarelli. Prazer estar aqui. E do que eu brincava, eu ainda brinco. Eu não brincava, eu continuo brincando. Tem várias coisas, por exemplo, desenhar era uma brincadeira também. E eu sigo desenhando. Andar de skate era uma brincadeira também. Eu sigo andando de skate, de vez em quando. O que mais que fazia de brincadeira? Andar no mato, que era uma brincadeira. Muito, que talvez era o que eu mais gostasse. Enfim, mas eu continuo andando pelo mato. Eu gosto muito de sempre fazer isso, quando eu posso. O que mais? As brincadeiras não me abandonaram ainda, porque eu ainda posso andar, posso fazer coisas assim. Quer dizer, não posso mais, agora está difícil. Mas eu ainda continuo brincando dessas coisas todas. Principalmente desenhar, de inventar. A gente inventava muito, eu com meus irmãos. O pessoal tocava a campainha lá de casa. Porque era tudo desenhado, né? A gente desenhava nas paredes. Desenhava nas paredes de dentro de casa, inclusive. Da parede da sala e fora de casa também. Era uma casa, não tinha muro naquela época, né? Um murinho baixo e tal. Então, todo mundo via os desenhos nas paredes e tal. Nos muros de fora também. Ah, aí é uma escolinha. E a gente, não. Então, agora, tinha umas coisas de vandalismo que a gente fazia. Esse eu tenho feito menos. Isso, mas com uns 10 anos, 12 anos, tacar pedra no carro, essas coisas, né? Quebrar vidraço, esse negócio eu parei um pouco agora. Que bom, que bom. Melhor assim, mano. Enfim. Melhor assim. Mas, assim, a coisa com os bichos também era uma brincadeira grande. Meus primos, a gente, inclusive, fez um... Tinha aquele super trunfo que era uma das brincadeiras, né? Não sei se é da tua época. Não é, sei o que é. É, inclusive, Paul Auster ganhou muito dinheiro com um tipo de trunfo que ele desenvolveu. Ele fala isso num livro que chama Da Mão para a Boca. Ah, é? Então, aí a gente ia sempre para um sítio que tinha um esgotinho no fundo do sítio e ainda tinha uns peixinhos, né? Era um ribeirão bem poluído já. Mas a gente pegava uns peixinhos lá e catalogava eles. Catalogava mesmo. É a lambaria, traíra. Aí buscava o nome científico. O cascudo, né? Sabia tudo. Peso, o que come, não sei o quê. E aí a gente fazia um super trunfo de peixes. Todos desenhados pela gente e com peixes catalogados, assim, para... Também era uma brincadeira boa. Eu vou emendar ainda, não é a segunda pergunta. É porque tem uma coisa que é curiosa. O que seus pais faziam para deixar vocês crianças, quantas crianças eram e o que eles faziam para deixar vocês rabiscar as paredes dentro e fora da casa? Que tipo de pai você tinha? Ah, eles faziam a mesma coisa. Eles desenhavam também, pintavam, né? Então, também tinha desenho deles. Fala um pouquinho dos seus pais. Fala um pouquinho dos trabalhos dos seus pais. A minha mãe, Laura Beatriz, ela é artista plástica e ilustradora. Hoje em dia, ela está muito mais como ilustradora. Tem muitos livros infantis. Ao lado de um poeta que se chama Lalau. Então, é uma dupla, Lalau e Laura Beatriz. Eles têm muitos livros, né? Sempre com o universo dos bichos, assim, brasileiros e tal. Enfim, então, tem minha mãe e meu pai, chama-lhe de Almeida. Ele é artista gráfico e fez muita coisa. Trabalhou em muitos jornais, revistas, né? Até no Jornal da República, que foi uma experiência, assim, muito idealista na época de um jornal independente, né? Que durou seis meses, mas que todo mundo ainda hoje fala dele. Trabalhou também na Companhia das Letras. Começou a Companhia das Letras, né? Junto com o Luiz lá, numa casinha e tal. E ele que fazia quase tudo ali. Enfim, é isso. Então, os dois, na verdade, também desenhavam nas paredes, né? Seus irmãos fazem o quê? Eu tenho uma irmã que é arquiteta, a Maria Rosa. Tenho a Tereza, que é artista gráfica. Tenho o Juca, Joaquim, que é autor de livro também, também desenha, escreve, né? E é professor. E é isso, somos nós quatro. Minha próxima pergunta, para a gente... Ainda vamos falar um pouquinho do seu trabalho, mas essa segunda pergunta, ela se divide em dois. Se você reza e para quem você reza? Hoje em dia, eu rezo para o Cachorro Azul, até que eu criei um templo aqui, né? Inclusive, eu estou no templo do Cachorro Azul. Tenho até uma oração para ele e outra para a madrugada. Quem é a madrugada? Para quem não sabe. A madrugada acabou de dar um grito aqui fora, é uma coruja. que foi adotada aqui. É tudo legalizado, não é nada de roubar a fauna, não. É de, inclusive, uma pessoa que foi viajar e deixou a coruja aqui. Mas ela é de criador, tem anel e tal. Eu sou contra pegar animais silvestres e tal. Vamos deixar claro. Mas a reza para mim, até hoje, cada vez mais, eu rezo mais. Até porque eu tenho muita insônia, né? E muitas vezes eu começo a rezar e criar rezas, até criei rezas para insônia. Mas também acabo rezando as coisas que minha avó me ensinou de Pai Nosso e Ave Maria. A gente apela para todos, né? E coisas de várias religiões também. Eu não tenho essa coisa de odiar a religião e tal, né? A gente odeia o que é feito dela, né? Mas não a fé e não a religião. Eu gosto muito de entrar em templos e igrejas e ficar lá, sabe? Olhando as coisas. Eu gosto de pensar nessas invenções também, de como criar uma religião, né? Como que você... Porque é tudo uma grande invenção, né? Mas são invenções, assim, incríveis, né? E como isso vai acontecendo no tempo e, enfim... E até esse trabalho novo agora, ele tem muito a ver com isso, né? Com essa... E já rezei para o diabo também. Mas eu fiz até um livro, né? Um filme. Um livro e um filme, mas o preço também não foi barato. Nunca é. Nunca é, né? Nunca é. Mas não me arrependo de nada, não. Foi bonito também. Eu vou... Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse momento. Também quero... Eu quero... De verdade, assim... Porque a gente é muito amigo, a gente brinca muito. A gente... Antes da pandemia... O Manu quer me ver, eu não quero vê-lo, porque eu tenho medo de ser contaminado. Não é nem da doença nova, é das velhas mesmo. O Manu, agora eu não quero ver ele novo. Falei, ele queria me trazer um negócio. Falei, põe na calçada, empurra com o pé, eu pego. Não quero, não quero mesmo. Porque o Manu, a gente tinha um hobby aqui, que era pizza com uísque, né? A gente ficava aqui... Altas madrugadas. Pizza tomando uísque, e ele fica desenhando meus gatos. E eu fico reclamando da vida, e falando... Caramba! No fim dos tempos, e reclamo pra caramba. Barulhos no céu. Barulhos no céu, sons estranhos no céu. Isso, isso é muito bom. Mas, fora isso, fora essa... Eu tenho algumas coisas... A gente nunca conversou, porque, na verdade, a gente tem algumas parcerias que eu tenho um profundo carinho por elas. Mas a gente nunca conversou quando a gente está nas nossas madrugadas, nos nossos encontros. A gente nunca conversa muito sobre o nosso trabalho, que é uma coisa que eu admiro muito quando eu fui para o mundo literário, quando eu fiz meus amigos Jorge, Marcelino, Paulo Vins, Ferrez, e tanta gente lá. A gente não fala de trabalho, né? A gente fala de muitas coisas, mas a gente não fala de trabalho. A gente nunca conversou sobre processo. E eu acho uma oportunidade legal, porque eu tenho algumas dúvidas que, às vezes, são... Às vezes, quando eu sou entrevistado, tem aquelas perguntas de onde você tira suas ideias, aquelas perguntas que eu apoio. Mas tem uma coisa que me fascina, porque você cerca as suas ideias, você tenta mapear ao máximo, dar mais... Porque o pessoal já me acusa disso, de eu trabalhar desenho e texto. O Manu tem muitos projetos de livros, que eu queria que daqui a pouco você falasse um pouquinho deles, quantos livros você tem, que são livros que partem, imagino, do texto. Eles são ilustrados. O Manu é um grande artista gráfico. Depois, isso vira um disco. Então, eles são musicados também. E aí, geralmente, isso é apresentado e vira também uma performance. Às vezes, viram objetos tridimensionais, viram um cenário, ou viram elementos que saem do livro. O urubu, aquele urubu incrível que tinha aquela performance de pendurar as coisas e tudo. o Manu tenta cercar absolutamente uma ideia, de mapear mesmo, de dar forma para aquilo. E por essa ser uma oficina literária, coisa que a gente nunca conversou, ou menos ainda se falou, é realmente como nasce isso. quando você elege uma ideia, alguma ideia, e começa a desenvolver, e se ela parte cada vez de um lugar, ou se ela parte sempre da palavra. Eu queria falar um pouquinho disso. Eu queria que você falasse. Posso falar um pouquinho. Se você deixar, eu falo aqui. Então, eu até estava pensando, mas não tem uma regra, e eu até acho que nem quero que tenha um método assim muito... Assim, eu sempre parto da palavra, no princípio, não era o verbo e tal, não tem essa ordem certa. Muitas vezes, por exemplo, essa exposição aqui, que acabou virando esse lugar onde estou aqui, é uma exposição fechada, que ela chamava o Templo do Cachorro Azul, que virou o sarcófago do Cachorro Azul, porque virou uma coisa lacrada aqui, que ninguém pode entrar. Por causa das circunstâncias. Quando ia ter a abertura, veio o fechamento. A abertura já fechou, então virou o sarcófago. Mas, por exemplo, essa exposição aqui do Templo, que é um trabalho de quase já um ano e meio, partiu muito do desenho. Eu cheguei nesse lugar, que é um galpão aqui, estou dando essa de exemplo, mas posso dar outras também, que vão ser o contrário disso. E eu sempre... E aí essa coisa da religião, tem a ver com esses tempos também, de desespero e tal. E eu sempre quis ser um pintor de igreja, de igrejas arruinadas. E eu cheguei aqui a um galpão, tem um pé direito de quase 10 metros. E eu falei, pronto, é aqui a sua igreja que eu tenho, eu posso agora finalmente pintar a igreja que eu queria e tal. E aí, a partir daí, essa ideia do templo e de ter essa invenção, inventar uma religião. mas uma religião que seria inventada a partir das imagens que surgiriam disso aí. E nessa surgiu o cachorro azul e surgiram imagens que foram depois aparecendo em letras de música, que são como orações também. e foram... E aí a coisa foi juntando. Aí vieram também as esculturas, uma coisa mais tridimensional também, de pedra e sabão, que eu sempre trabalhei em coisas pequenas, mas agora pude fazer umas coisas maiores. E também porque o templo, uma igreja, de certa forma, já é uma junção de tudo isso que eu faço, porque essa experiência aqui que envolve vários sentidos, você está num templo ali, você tem, quer dizer, um templo ideal, porque hoje em dia, esse templo de Salomão não tem uma imagem, é uma tristeza total. mas é de você juntar no mesmo lugar a imagem, o som, a acústica do lugar, a escultura, todas essas coisas. Então, esse processo foi assim. Mas no outro anterior, do Rabequeiro, Maneta e a Fúria da Natureza, surgiu das músicas, que eu tinha feito algumas, e alguns personagens foram aparecendo, e aí eu comecei a criar um enredo para esses personagens que não estavam muito ligados, na verdade. Eles foram surgindo em músicas separadas, e aí comecei a pensar num enredo que juntasse esses personagens que surgiram nas músicas. E aí essa história me deu muita vontade de ilustrar ela, mais como um cordel, que eu chamo de cordel no ar. Mas é outra coisa já, mas tem esse encontro das linguagens. Mas foi um processo que foi ao contrário, do Diabo, por exemplo. E tem outro, por exemplo, o do Diabo foi o texto. O do Diabo foi um continho que eu fiz, esse todo em versos, aquele Fausto sobre a origem dos graves na música. E depois virou uma peça musical, depois virou um livro, depois um filme, que aí depois você virou o Diabo. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa peça, a alma. Eu acho rico, embora seja um spoiler, eu acho rico esse tipo de... Isso, o que eu acho que tem muito da história mesmo, tem muito dessa narrativa. Ele é o seu segundo livro? O Diabo é o primeiro livro? Livro, livro, sei lá, tudo, que virou depois. Na verdade, eu acho que é o terceiro, o segundo ou o terceiro, não me lembro bem, acho que é o segundo. Ah, tem os urbúzios, é verdade, claro. O primeiro é um livro que eu acabo considerando um pouco do meu trabalho também, porque foi o primeiro livro que eu fiz, que saiu como livro que eu estava como autor junto, foi o Rassif, que é do Marcelino. Os contos dele, maravilhosos, e aí eu acabei fazendo gravuras, uma série, e que depois eu comecei a musicar contos do livro. Então é um pouco do meu processo já, mas aí eu roubei um pouco do Marcelino. Aí depois no outro eu acabei já fazendo completo o Diabo, foi o segundo que foi esse... O urbú, o... Ah, o Corvo? O Corvo, o Corvo, é. O Corvo é uma versão só imagem para aquele poema do povo, que eu, desde que li a primeira vez, sempre gostei, fiquei encantado com esse livro e... E aí fiz uma versão só de imagem para o Corvo, e esse livro para mim foi uma escola, porque eu fiz o livro muito livremente e ele não tinha o texto junto, ele era uma versão só de imagem mesmo, não estava ilustrando o poema, ele era uma coisa feita a partir do poema. E o poema entrava no final do livro. E eu estava começando, era o meu primeiro livro como autor, assim, né? Com o autor, porque o povo estava junto, mas aí eu já estava indo para a gráfica e aí o dono da editora viu e falou que era um absurdo, que ele não ia rasgar dinheiro, que estava pensando que isso é livro de arte, que não sei o quê, inclusive eu tinha até os comentários dele assim no boneco do livro. E foi cancelado o livro até o adiantamento que eu tinha recebido, eu devolvi e tal, e aí fiquei quase uns dois anos até achar uma outra editora que topasse o livro desse formato, desse jeito que eu tinha concebido. E nesse meio tempo eu acabei fazendo uma escultura de um corvo, até para me convencer, uma escultura de um corvo de três metros de altura quase por seis de comprimento, que você montava ele de papel machê e ferro e tal, e que era o corvo da história, que é um corvo inventado, diferente. E aí acabou virando uma peça que os músicos montavam escultura ao vivo enquanto iam montando a música também. E aí eu consegui finalmente achar uma outra editora que topou fazer como eu queria. E aí o livro ganhou o prêmio Jabuti, ganhou um monte de coisas assim, né? E aí foi muito bom porque a vingança é um prato que se come. É o Azulão que está latindo aí? Não, não, é um outro aí fora, o Azulão está só de orelha aqui. Azulão, vem para cá, vem. Vem aqui. Tá, e depois aí veio o Diabo? Aí veio o Diabo, que foi esse conto que eu inventei, e um conto assim, muito singelo, de versinhos assim, rimados até, inspirados um pouco no Fausto e nessa coisa de cordel que acaba aparecendo no meu trabalho um pouco. O Diabo teve uma coisa linda, linda mesmo, assim, que era aquela apresentação no MIS com a trilha feita ao vivo na hora, eu li uns trechos, foi lindo aquilo, a trilha, as músicas, tudo, o filme foi projetado mudo, como era antigamente, foi muito bonito aquilo. foi muito legal, e você participou, depois eu fiz outros dois, um na Colômbia e outro no Auditório Bela Poeira, mas você não pôde participar, mas aquele foi o primeiro, foi muito legal de refazer essa história desse jeito, e aí também surgiram a história das máscaras por conta dessa performance que a gente fazia até antes, a gente fez antes até na casa de Francisca pequenininha, até você fez uma máscara, eu pedi para você fazer a sua máscara de Diabo de Papê Maché, você botou www na testa do Diabo, assim, o nome da besta, isso, e eu fiz a máscara do homem e tal, e a gente fez, e aquilo foi um pouco o protótipo para o filme, depois, mas aí no filme já é um filme onde todos usam máscara menos o Diabo, que era você, eu gostava muito dessa imagem aí, e é muito um prenúncio de hoje, né? É bastante. Depois teve o Desequilibristas, é isso? Não, depois teve um livro aí que me deu muito problema também. Sim, eu lembro. E foi meu tio lobisomem é uma história verídica, e é um conto meu autobiográfico de infância, que eu tinha um tio que tinha uma fazenda decadente, assim, antiga e tal, e eu ia sozinho com ele, e eu acreditava piamente que ele era lobisomem. Aí eu vou dar spoiler também, mas ninguém vai ler o livro, então. Mas ele tinha crises de hernia de ato de madrugada, e fazia sons culturais, aquela fazenda antiga e tal, e só eu e ele. E aí eu criei todo um lobisomem ali, só que depois eu comecei a conviver com esse lobisomem, e para mim foi um aprendizado muito grande conviver com esse medo tão grande aí, e ter uma relação tão amistosa com o meu tio que virou uma pessoa. E o livro eu fiz depois que ele morreu, infelizmente ficou pronto depois que ele morreu. então foi uma homenagem para ele também, e era uma grande figura assim. Mas o livro, como é assim, meus livros, eles não têm muita cara de falar, esse livro é para adultos, esse livro é sério, esse livro é não sei o quê, esse livro é tal, porque acaba tendo imagem, às vezes acabam tendo formatos que não são formatos que as pessoas acham que é para adultos. Eu lembro que eu fui, eu levei o livro na companhia da Sle, não, desculpa, não falei, esquece que eu falei. Aí ele falou, essa outra editora falou, as crianças vão adorar, as crianças de 10 anos vão gostar muito, eu falei, não, mas o livro não é para crianças. O livro é para, ele tem essa aparência simples, mas não é, é uma coisa tal, não, as crianças hoje em dia, enfim, aí não deu certo, tive que fazer em outra editora, porque a editora não entendeu o que era o livro. Então, isso é perigoso. As crianças devem gostar, as crianças devem gostar muito. Não, devem, gostam, mas assim, não é para ser colocado como se fosse livro de criança, porque isso aí já é um proibitivo, uma barreira, eu gosto dessa prateleira livre, que não se classifica, só que o do lobisomem acabou entrando nessa prateleira de infantil, para crianças de 8 anos, e o livro tem termos, bater punheta, tem coisa assim, porque nunca foi um livro infantil, é um livro autobiográfico da minha infância, pré-adolescência, entendeu? E aí eu recebo e-mails até hoje de mães, professores, revoltados, dizendo que eu estou fazendo, enfim, criando imagens muito piores das que tem no livro, entendeu? Imaginando coisas assim, muito piores, entendeu? E eu acho engraçado como a imaginação das pessoas acabou criando monstros muito maiores do que o lobisomem da história, sabe? só com essa punhetinha aí. Manu, criando as mãos peludas. Manu, e o que mais você tem de livros? Rapaz, eu tenho o Desequilibristas, que são versos para declamar andando de skate pela Cidade em Chamas, e que é isso, você falou da brincadeira, o meu trabalho tem uma seriedade, mas conserva muito desse meu contato com a infância, da minha infância, e eu nunca me desliguei dela, acho que para mim é muito, essa coisa da arte é muito, está muito ligada a isso, né? Então, Desequilibristas é um outro, que são esses versos e gravuras, né? Com o tema do skate, que foi uma coisa que eu andei muito quando criança, e de repente voltei a andar e aquilo me trouxe muitas sensações e muitas coisas que me fizeram, me deram muita vontade de fazer esse livro, né? Vou ilustrar, vou fazer uma pausa para você tomar uma água, eu vou ilustrar, porque é como se não bastasse você passou a fazer animações também, né? Eu quero mostrar, ilustrar. Vai lá. Vai. Isso é do último livro, você não me fala a memória, que eu sou ruim de... É o Rabequeiro Maneta e a Fúria da Natureza. Isso aí, a Fúria da Natureza. Depois eu quero que você fale um pouquinho algo deu errado, peraí, então stop, xerro. Vamos lá. Depois eu quero que você fale um pouquinho da Fúria da Natureza, também que você mostre por que algo deu errado. Algo sempre deu errado. Tente novamente, mais tarde. Não, eu não vou tentar mais tarde, vou tentar agora, de novo. Algo deu errado. Putz, vocês me dizem se foi, vê se foi. Eu acho que talvez agora tá aí. O controle encrustado desejo abriu, o concreto desejo enganado o armário fechou de asa quebrada, nesse inferninho restamos nós. lançando a Fúria da Natureza, lançando a Fúria da Natureza. A vontade, a bomba da cidade, a erupção, a bomba da vontade ensinada, a coleira e o cão, quase sem dentes, nesse inferninho, Sobramos nós Cantando a fúria da natureza Cantando a fúria da natureza Hoje não, hoje não tem rosquinha Hoje não, hoje não tem sobremesa Faz da cabeça Cantando a fúria da natureza Cantando a fúria da natureza Hoje não, hoje não tem melaço Hoje não, hoje não tem nem bagaço Faz da cabeça Sonhando a fúria da natureza 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 O concreto controle incrustado Desejo abriu O concreto desejo enganado O armário fechou de asa quebrada Nesse inferninho restamos nós Santa fúria da natureza Santa fúria da natureza A vontade, a bomba da cidade, a erupção A bomba da vontade ensinada a correr o rio Quase sem dedos Nesse inferninho sobramos nós Cantando a fúria da natureza Cantando a fúria da natureza Manu, e essas animações aí? Quando você começou a trabalhar as animações para os clipes? Rapaz, então, eu sempre gostei de animação E demorei um pouco para fazer a animação Veio depois, até porque tem um conflito muito grande da animação Você que também desenha, sabe? Mas você também já fez essa coisa do quadrinho Só que é o quadrinho ao quadrado, essa coisa da repetição E a gente que desenha, a gente sabe que o desenho acontece uma única vez Ali naquele espaço-tempo E é isso que é precioso, bonito também no desenho Essa coisa desse acontecimento ali Que tem um tempo também Que não demora tanto também E a animação é o contrário disso Porque é aquela repetição Então você mata um pouco o desenho Então é um conflito De como não matar esse gesto do desenho E como transformar essa vida que está contida no desenho Em uma cena toda, né? Na verdade, você não vai conseguir isso em um desenho só Mas você tem que trazer essa vida para a cena toda Para, por exemplo, uma volta de um casal Rodopiado o casal ali, entendeu? Uma coisa assim Então é um conflito grande Fora que é um esforço tremendo Eu tive um cisto sinovial Que foi uma dor E foi engraçado Porque os livros Esses livros todos Todos têm uma história relacionada ao livro De muito sofrimento Por exemplo, o Diabo O Diabo No final O homem entrega a alma do baixo para o Diabo Que é uma pecinha de madeira E ele racha o peito do instrumento Que o instrumento está velho E já entrega a alma E os meus dois baixos caíram e quebraram no mesmo lugar no peito Do lado esquerdo Depois de fazer o livro, né? Você lembra disso aí? Lembra bem E aí a história do Rabequeiro Maneto Que é um músico de forró Que se apaixona por uma cantora Uma noite aqui em São Paulo Recém-chegado E eles têm uma noite incrível E ele acorda no dia seguinte sem a mão esquerda Ele não lembra como perdeu a mão E aí, enfim No meio da história ele volta a tocar com uma pata de onça No lugar da mão esquerda Uma pata de onça empalhada Mas eu, de tanto fazer as animações Começou a me dar um cisto giganteio Minha mão ficou inchada E era uma dor, assim Eu acordava de madrugada com essa dor E assim, eu falei Pronto, agora eu vou perder a mão esquerda Igual o Rabequeiro Maneto Só que a gente na hora acredita mesmo nisso, né? Então, naquele momento Aí você fala Puta, que coisa, né? Já aconteceu com o Diabo Agora você vai e faz de novo Será que você não aprendeu Que não se deve mexer com essas coisas e tal Mas, no fim, foi bonito também E essa dor valeu a pena Mas a animação realmente é uma coisa, assim De muito... Acho que é a coisa mais trabalhosa que tem Eu acho que agora foi a última Eu não sei se eu volto a fazer Manu, e aí eu queria também Que você levantasse, mostrasse para a gente Porque talvez a nossa aula Não ajude a vender livro Mas podia ajudar a vender A Fúria da Natureza Que é o nosso Viagra natural E que você fez também Mostra para a gente aí Deixa eu ver se dá para ver Dá para ver? Não, está estourado Mas isso é uma... Fala um pouquinho Isso é uma cachorra Espera aí, deu para ver? Escada de macaco Deu para ver? Escada de macaco Não, mas tudo bem Depois você tem que dar Para as mídias sociais Para você vender A escada de macaco Acho que agora deu Deu mais ou menos Deu mais ou menos É muito bom É tipo um Biotônico Fontoura Mas também não é para criança esse É que nem os livros Entendeu? Você acha que é de criança É que nem os livros Você vai achando que é de criança Não sei o que De repente você leva uma lapada De repente ela está com a mão peluda ali também Isso Manu Onde você pega esse cipó Que chama a escada de macaco Que você me lembra Esses cipó São das andanças pelo mato Onde você anda? Onde você anda no mato? O que é o cacorra? Inclusive Esse trabalho da fúria da natureza Ele é o resultado De mais de 20 anos De indo para o sertão da Bahia Todo ano E às vezes ficando lá Às vezes seis meses Ficando direto lá E meio que morando lá E voltando para cá Um pé meio cá Meio lá E é uma homenagem A um grande amigo meu Manel Que tem o bar do Maninho E ele que Que me ensinou a fazer Essa mistura aqui Que eles chamam lá Escada de macaco E eu até dedico o livro A ele lá E a madrugada Ele está vivo? Ele está vivo? Você ouviu a madrugada cantando? Ouvi, ouvi Mas ele está vivo? Porque tem uma lenda Uma lenda que eu te vendei Que é a lenda do Marcelino Freire Eu vou ter que revelar isso Para vocês agora Marcelino Freire Ele abraça a pessoa A pessoa morre Ele tira um celto A pessoa abraçada A pessoa morre Ele posta No dia que morre Ele está lá Inclusive, quando eu morri Ele já estava No desktop dele Para ele postar Ele já estava com ela Ali, gatilhada Não tem uma criatura Que morra Que ele não tem um selfie O anjo da morte Aí você fez o livro Para o seu tio E o seu tio morreu Eu queria saber O seu amigo lá Morreu ou está vivo? Não, não O Maninho está muito bem E está lá Com o barzinho dele lá O Maninho Inclusive está vivo Porque ele bebe isso aqui Claro Eu já bebi muito Isso é bom Isso é bom O Lourenço está vivo também Porque bebeu Isso aqui E se não já tinha ido Viu? Depois você bota no Instagram Os seus endereços Onde vende a escada do macaco? Isso Vou votar A gente até entrega Mas vou É I food Mas enfim A Fúria da Natureza Acabou virando o nome Da banda Que me acompanha Nesse trabalho E virou o nome Da cachaça E virou o nome Dessa música Que é parceria Com o Vicente Barreto Que também é Uma outra figura Muito fundamental Na minha criação Acabou virando Um personagem meu Também assim E até agora Estou fazendo Produzindo o disco novo dele Fazendo uma direção artística Que vai sair E tal É O Vicente é Incrível Tem uma voz incrível O Vicente O Vicente é Uma grande alma Um compositor Incrível E um parceiro De muitas coisas Eu vou ilustrar Mais um vídeo Daqui a pouco Mas fala Não quero te interromper O Vicente Inclusive é ele Que canta Essa música No disco Eu toco Só o Rabecão Na música Eu fiz Arranjo E tal E chamei o Vicente Para cantar E Alessandra Leão Também Que é outra Parceirona E muitas Outras histórias Também Mas fala Jorge Tem alguma pergunta Do chat Tem alguma coisa Para perguntar Quem quiser Fazer pergunta Pelo chat Fique à vontade Quem quiser Aqui no grupo Da aula Fique à vontade Para fazer pergunta Também Tá Oi Mouto Temos Tem umas perguntas Aqui Sim Pode fazer Por favor É o nick dele Dessa pessoa Oi Loi Pergunta para o Manu O silêncio Tem alguma influência Na sua criação artística Bela pergunta O silêncio O silêncio Tem O silêncio Tá sempre presente Até tem uma escultura Aqui Dá até para mostrar A foto depois Mas o nome dela É silêncio Eu mandei Aí na 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 lista de coisas Tem três fotos De escultura De pedra Sabão E uma delas Ela chama silêncio E A parte vai compartilhar Para a gente Depois eu vou pôr Um vídeo Um trechinho do vídeo Que mostra um pouco O espaço flutuante Aí Para a gente falar Um pouquinho disso Eu quero também Mostrar uma música Sua Que eu adoro Um trechinho dela Que é Gasolina Cabaré Eu vou mostrar Nesse vídeo Dar uma aceleradinha Mas Acho que a parte Vai compartilhar O silêncio Tá Daqui a pouco Ela vai Ela vai Mas assim O silêncio Assim Para que Principalmente O silêncio Existe o silêncio Em um desenho Existe o silêncio Em uma Em um texto Também Não é só Parte do universo Dos sons O silêncio Ele tá Em muitos lugares E eu trabalho Eu trabalho muito Eu considero Silêncio E ruído E som É sempre Tem sempre momentos Assim de silêncio Pedra aí Eu queria mostrar Ela até Eu até te mostrei Acho que é uma das Que eu te mostrei Já O dia que eu tiver dinheiro Eu vou comprar Uma escultura Sua Que eu adoro E no silêncio Esse caso aí De silêncio É como se ele fosse Um deus O deus do silêncio E é um dos santos Que tá no começo Da Na verdade É a primeira A primeira escultura Quando você entra Na exposição É o silêncio Engraçado Só mais uma pergunta Antes do Jorge Mandar outra É E você ficou Esse tempo Mais de um ano Olha lá Engraçado Não é essa não É Só mais uma pergunta Diga Caiu Tá Não Eu ia falar Você ficou aí Mais de um ano Trabalhando Nesse espaço Que tem uns afrescos Gigantescos Além das pinturas Tem essas pinturas Nas paredes As esculturas Eu ia falar Você ficou aí Mais de um ano Trabalhando Esse espaço Que tem afrescos Gigantescos Além das pinturas Tem essas pinturas Nas paredes As esculturas Eu ia falar Você ficou aí Mais de um ano Trabalhando Esse espaço Que tem afrescos Gigantescos além das pinturas tem essas pinturas nas paredes as esculturas você ficou mais de um ano eu fico repetindo em loop é o meu áudio gigantesco eu não estou escleroso além das pinturas tem essas pinturas nas paredes pronto, passou será que estou falando ainda e parei virou já quase um vídeo instalação uma arte contemporânea eu vou mostrar um pouquinho do vídeo que tem na internet mostrando um pouco desse espaço mas eu queria saber se agora que foi aberto e depois fechado ele abriu na semana do lockdown se você não está trabalhando ou se você vem trabalhando algum outro livro alguma outra ideia para livro o que você vem trabalhando além disso, além desse espaço de tudo isso que você fez nesse espaço então, eu eu acho que embora não tenha um método existe um ritmo e eu geralmente quando estou fazendo porque todos esses trabalhos que eu te falei eles são trabalhos que eu acostumei a trabalhar ao longo de dois anos mais ou menos dois, três anos são projetos que levam esse tempo e e ele tem os seus momentos o momento do som o momento do silêncio o momento de de parar um pouco e tal e eu agora justamente achei que tivesse isso aqui tivesse acabado na verdade acabou e eu estou agora nesse sarcófago aqui fechado que eu estou memorando aqui na galeria então eu estou aqui no meu sarcófago com todas as paredes já pintadas e tudo preparado e eu estou justamente no momento das músicas que apareceram nesse nesse período foram surgindo músicas e textos na verdade que eu fui musicando e eu estou no momento que eu ia pegar e me debruçar nessas músicas para gravar gravar um disco inclusive que é um disco mais silencioso mas que tem a ver com esse com esse com esse som até que é o som aqui desse lugar tem a ver com a acústica daqui tem a ver com tudo esse momento aqui e eu estou nesse momento mais da música agora parei até de desenhar um pouco me pediram até umas ilustrações foi difícil voltar sabe que tem horas que você fala agora eu vou parar né porque eu fiquei muito tempo desenhando 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 e é bom a gente parar uns tempos né e depois voltar eu gosto de ter essas e tem muitas coisas que aparecem enquanto eu estou desenhando ideias que eu vou anotando até gravando né músicas coisas motivos melódicos às vezes versos e coisas e depois eu retomo isso e eu estava estou justamente nesse momento agora da música então eu vou compartilhar eu quero fazer mais uma pergunta Jorge depois eu compartilho o vídeo sobre o espaço uns trechos você que sabe pode fazer mais uma faz mais uma a maldita cafeína é o Nick pergunta qual a relação do Manu com a obra em quadrinhos sua do Mutarelli a pergunta é para o Mutarelli ou para mim para você para você qual a relação dos quadrinhos do Mutarelli para a sua arte olha o engraçado eu conheci o Mutarelli por causa do Marcelino né e não conhecia o trabalho dele né é e até o primeiro trabalho dele que eu conheci foi que ele me deu até a dedicatória o Manu era tão pequeno que ele andava de mão dada com o Marcelino ele não andava para atravessar a rua e eu não guardo eu demoro para guardar a fisionomia então me apresentaram o Manu umas oito vezes e ele achava que eu era arrogante mas que eu não guardava o menino lá sempre de bermuda nariz escorrendo de mão dada com o Marcelino eu não guardava mas faz o quando eu conheci o Mutarelli eu contei para ele justamente da história que eu estava fazendo que era do Diabo que eu estava fazendo na época ele era uma opereta que eu estava apresentando e eu contei essa história para ele e ele faz na dedicatória ele fala um abraço de alma e tal por causa da alma que eu tinha contado da história da alma do Diabo então rolou uma afinidade ele gostou dessa história que eu contei para ele da alma do Diabo da alma do Contrabaixo e eu já fazia isso e aí conheci o trabalho dele e gostei muito e tal mas enfim eu admiro muito ele acabou entrando na história do Diabo mas eu não tenho uma relação muito forte com quadrinhos até brinco com ele disso aí e a minha relação com quadrinhos é mais com Mutarelli que se dá mais através do Mutarelli eu gosto de algumas coisas mas não era assim não sou uma porque enfim não tenho essa relação melhor não explicar melhor não explicar mas assim o que acabou acontecendo é que a gente foi foi criando coisas por exemplo tem letra de música que veio a partir de uma apresentação que você fez para o livro do Diabo o livro do Diabo tem uma relação com quadrinhos mas não é quadrinho assim é um outro jeito mas eu sinto essa relação também com o Cordel não é bem quadrinho mas tem essa coisa assim narrativa gráfica narrativa gráfica exatamente então é isso e aí eu também conheci o Mutarelli nessa época ele já tinha feito vários livros que eu nem sabia e eu fui fui até voltar eles mais agora nesse quando eu fui fazer a curadoria da exposição dele aí realmente eu entrei eu vi todos tinha alguns até que eu não conhecia então isso foi muito legal também de revisitar essa época aí do Mutarelli que eu estava mais por dentro mais dos romances e tal e enfim mas é uma riqueza ter do Mutarelli isso é importante para quem viu a exposição que teve no Sesc Pompeia foi o Manu que fez a curadoria um trabalho incrível um mergulho incrível no meu trabalho que fez toda pensou toda aquela exposição tudo que aconteceu lá foi através do olhar do Manu mas eu quero mostrar esse vídeo uns trechos acelerados aí sobre esse espaço que é a galeria e deixar um trechinho do Gasolina Cabaré tá eu vou não vou deixar muito porque fica um pouco cansativo vídeo aqui mas só para para ilustrar mesmo tá tchau 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 não se deslumbra o que aí está Cabaco é um certo cambalear antigamente antes do mundo soltar Cabaco alembro viria mu velho indaste de tromba azul vulcão extinto não queima mais mas se fumaça é um passo atrás desamparinho maior não há Cabaco hoje não vai voltar o passado às vezes sai do lugar onde era manada em rouquidão hoje mercado negro de mafim onde tinha batuta e balafão hoje é metralhadora gagalhinha tem mil anos que a vaca se embrejou só Cabaco ainda relembrou mais de um ano não quase um ano porque foi comecei a fazer essa história aqui em abril do ano passado era para ter aberto uma galeria de arte aqui e a gente sabe bem o que aconteceu todo mundo já sabe bem e aí como o lugar ficou lacrado e o aluguel correndo a gente tinha que fazer alguma coisa no espaço aqui e foi também o meu lugar de não loucura de não enlouquecer para não ficar trancado no apartamentinho aqui perto então eu fiquei morando aqui eu e o cachorro azul e é é isso naquela época só supermercados farmácias e templos permaneciam abertos e era era o que se tinha a fazer e aproveitar esse pé direito aqui de quase um pouquinho mais pra frente um pouquinho mais vamos por ali nesse devagar gasolina cabaré quando eu voltava a pé saudade saudade do veneno altas noites no degrau a estrela da manhã jogada no terraço coração de animal isqueiro de marfim meu bem eu era fogo gasolina cabaré ainda ainda volto a pé só arde quando eu canto a noite é dia o dia de ir morrer no quarto de um apê o dia o dia lembra a noite a esquecer o sonho de viver gasolina cabaré gasolina cabaré ainda volto a pé ainda volto a pé saudades do veneno gasolina cabaré gasolina cabaré a noite é dia O dia de me morrer No quarto de um apê O dia lembra a noite a esquecer O sonho de viver Gasolina e cabaré Quando eu volvi a pé Nostalgia terminé Altas noites de negra A estrela da manhã jogada em terraço Corazão, 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 corazão de animar Querida, eu fará fogo, 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 fogo Corazão, 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 corazão de animar É tão lindo, eu amo essa música Quero mostrar também uma parceria Nossa, mais para frente Do texto Achei que tivesse acabado Não, não, não Não, não acabou A gente vai ainda Tem pergunta para responder Tem muito para falar ainda Achei que era uma despedida Eu sei que essa música eu sempre faço por último Eu achei que era uma despedida Não, tem um texto que eu fiz Tem um texto que eu fiz Para o meu primeiro gato que morreu Que você musicou E eu gosto muito Eu quero mostrar também isso Nanquim, meu gato preto Também gosto muito E aí eu quero ainda Mostrei mais coisa para a gente ver Muito mais coisa ainda Falando nisso eu vou aproveitar Que está assim ao vivo Para te cobrar Acho que estou falando Vamos fazer esse disco juntos De parcerias nossas Mas já tem várias E você sempre foge do assunto Não quer me receber Não, agora não dá Agora eu tenho medo de você, Manu Eu tenho medo de tudo que você carrega De contagioso Que horror Não, mentira Mas nós vamos fazer uma hora Nós vamos fazer Nós vamos lá para o Iguape Iguape não Onde era lá que eu tinha Para o meu exílio em Iguape Vamos para Iguape Vamos mergulhar lá Ficar um tempo lá Você vai gostar de lá Fala que você não sabe onde eu estou Você vai gostar de lá Não vi, não vi Preciso dar uma sumida na Iguape Você vai sumir para deixar Lá ninguém vai saber de você não Jorge, quer mandar mais uma pergunta do chat? Oi, Muta Vamos ver aqui o pessoal da oficina Se tem perguntas Vamos Tem alguém aqui? A gente quer fazer alguma pergunta? Liga o microfone, pessoal Se tiver Se não tiver também Eu vou falando Contando os podres aí Eu queria Eu estou em tempo atrasada Então, Manu Se você já falou Fala de um jeito diferente Eu queria saber um pouquinho da tua rotina de trabalho Porque você trabalha com muitas linguagens E aí eu fico pensando Sei lá, eu fiquei pensando em surf Porque hoje era um dia também que eu estava trabalhando com várias linguagens Eu falei, cara, é uma pergunta para se fazer para uma artista experiente Você sai da música e vai para o desenho Você fica mergulhado vários dias em uma coisa Aí uma puxa a outra E já vai me dar uma outra pergunta Que você falou de Guape agora Eu tenho uma relação super forte com o Vale do Ribeiro E aí eu quero saber da tua relação lá Se você pesquisa no rango Se você vai no rango Se você toma a cataia Se tem cataia também Nessa Como é que é? Olha Bom, vamos na primeira Porque assim A primeira pergunta tem Tem assim O mundo ideal Que é às vezes o caso De projetos grandes Às vezes, por exemplo Esse aqui Apesar de todo esse desastre que a gente está vivendo Por outro lado foi o mundo ideal Porque eu tinha um galpão Para fazer Esse trabalho aqui E uma pandemia sem fim Claro que tem essa angústia toda Que não fazia parte Da Essa novo tipo de angústia Tinha outras angústias Mas não esse novo que a gente está experimentando Mas Essa Quer dizer Ter isso tudo aqui Para poder fazer um trabalho É um ideal Então eu pude Por exemplo Não, eu quero agora Vou ficar só Na parte plástica Plástica São os murais São as esculturas E as telas Que eu não pintava também Comecei a pintar Sempre fiz mais gravura e desenho também Então foi um momento também De experimentar isso da pintura As cores foram aparecendo Eu sempre achei que o meu mundo era em preto e branco Eu achava que as cores As cores Para mim Eu não conseguia pensar nelas E começaram a aparecer as cores Antes de Qualquer coisa Então foi muito interessante esse processo Então eu tocava assim Quase diariamente Mas assim Tocamos eu toco Porque eu gosto de tocar Assim Mas não como um trabalho Uma coisa que eu tinha que Ninguém estava me pedindo nada Não tinha essa Não tinha essa obrigação De apresentar nada Até porque ninguém me chamou para nada Para live nenhuma Parecia que eu estava morto já Então eu fiquei meio descanteio de música E falei Ah, vou mergulhar nisso Então E agora, por exemplo Me surgiu muito Quer dizer, de ideias que foram surgindo De coisas que estavam na minha cabeça Agora eu estou muito nesse momento mais musical Que combinou com esse show aí Que a gente foi feito aqui Da gente tocando Então Um pouco antes eu comecei a voltar mais a tocar Porque eu sabia que tinha esse show Que a gente ia fazer aqui Com a Jussara Com a Thaís Que toca comigo há muito tempo E tal Então E tem essa coisa Pô, vou tocar com eles Quero... Vou tocar bem Então tem essa coisa Porque tudo é muito manual também Tudo que eu faço O pessoal falar Você é um artista multimídia Eu acho horrível Não tem nada de multimídia Eu odeio esse nome E parece que você Está à frente do tempo das pessoas Eu não estou Na verdade eu estou atrás Eu estou muito para trás Porque é tudo muito manual E tudo leva tempo Eu não estou assim Parece que eu cheguei em um lugar Que eu estou à frente Sou um artista multimídia E que eu disparo coisas Com sensores Com coisas assim E não tem nada disso É uma coisa muito manual Muito medieval na verdade E... Só que como são coisas também Que eu faço há muito tempo Desde os 12 anos Eu fiz o meu primeiro violão Eu fiz ele violão Que era uma horrível violão Mas eu fiz ele Por uma necessidade minha De som Que a minha casa Tinha muito desenhista Essa plástica Não tinha música Então eu precisava Eu precisava Construir um violão Para ter o som em casa E eu nunca larguei isso Sempre fui mantendo isso Vivo Esse negócio De tocar De escrever De desenhar E tal Apesar da contracorrente Porque todo mundo fala Que você tem que escolher Alguma coisa Mesmo As pessoas Do mundo da arte Dizem isso Não são os médicos Ou os veterinários Ou os cientistas São as pessoas Do mundo da arte Que falam Que você é uma coisa só Que você não pode fazer Duas coisas Nem três Muito menos três Ou quatro Porque tem uma coisa Também muito de Reserva de mercado De coisa E a coisa está Cada vez mais dura A gente está todo mundo lutando Uma carniça Que não tem nem mais osso É só osso ali Então tem muito isso As pessoas também Não querem que você faça Não querem Geralmente acham Ah, você toca Tem aquela bandinha De blues De garagem ali Toca blues Ou faz um rockzinho Sei lá Sempre acham Que se você faz uma coisa E ela gostou Daquilo que você fez Você não pode fazer a outra Não vão ter ouvidos Para você Ou olhos Para isso Então Mas eu acabei insistindo E aí consegui juntar Em projetos Essas coisas E aí acabei criando Um método Que não é um método É um jeito de viver De viver fazendo essas coisas Estava vivendo assim Então projetos Que demoravam às vezes Dois anos Então podia ter esse tempo Da animação O tempo da Música O tempo do desenho E contar muito Com o silêncio Porque é isso Você pode não estar fazendo aquilo Mas você está Aquilo está em você Você está pensando Você tem ideias musicais Inevitáveis Você tem ideias Às vezes de um texto Você tem isso A gente está vivo ali E fazendo uma coisa Que te leva a outras coisas A experiência com cor Você pensa em sons A experiência com a gravura De sobrepor Tempos De ácidos Você pensa também Em camadas Ou Polirritmia Que são vários Célulos musicais De ritmos diferentes Enfim Você vai pensando Nas relações Das artes De uma poesia De como uma poesia Como se fosse uma partitura Que já tem tudo isso Essa coisa do som Como o som faz parte de uma poesia Como a poesia já tem a música dela ali Ela já é uma partitura Então quando você vai musicar Um texto Tem sempre também esse negócio De você respeitar também Como as coisas são íntegras sozinhas Como é bonito também Só um texto ali Um poema Como um poema já tem uma música Mas O dia a dia É difícil falar de dia a dia hoje Porque a gente não tem mais O dia a dia É um dia a dia completamente caótico Caótico E tal O dia a dia da marmota É o dia a dia da marmota É isso aí Mas aí É Eu acho que É essa coisa de ir Tendo Aprendendo a ter o seu tempo E lidando com isso Como Como que você criou Isso aí Que é uma coisa que começou De criança E eu nunca larguei nenhuma das coisas E hoje eu faço elas Não sei se é bom Se é ruim Eu sei que eu faço E é isso E vai indo Agora Um hit Um método assim Eu não tenho Às vezes começa da imagem Às vezes começa do som Às vezes começa Agora a coisa que existe mesmo É você Tá ali Tem que fazer Tem essa coisa manual mesmo Não é só a ideia A ideia É pouco Existe essa coisa do corpo mesmo Do gesto De fazer De tocar De manual mesmo E Ah Negócio de Iguape Desculpa Tem a parte de Iguape Iguape Foi assim Porque Iguape foi em decorrência Do Da vida Que foi ficando muito difícil aqui De pagar aluguel Eu morava numa casinha Que era o meu sonho Achei que eu ia ficar lá até morrer né Aquela casinha lá O Parelli foi lá Que era uma casinha pequenininha Com um terreirão grande né E tal Que era o meu sonho de casa E Mas não durou nem três anos É quatro anos ali E aí eu fiquei É Cansado de São Paulo Sempre também Sempre achei que Agora já Vai acabar São Paulo Tem que Correr pro mato Porque eu Já quero estar no mato Eu sempre achei que eu ia voltar pro mato E aí Apareceu Iguape Porque eu tenho A gente ia pra lá Quando eu era criança Pra Iguape ali Pra Pra Jureia também Cananeia Essa região E eu gosto muito Essa região Eu acho muito legal Porque parece que você parou no tempo mesmo Lá tem esse A gente parece que está nos anos 80 lá É tudo É tudo enferrujado É tudo Tudo Meio Por causa da Que o litoral também não é esse litoral bonitinho Essas praias paradisíacas São praias grandes Ali é marrom A natureza lá é um estado muito bruto Assim né Iguape É uma cidade também que foi Que deu errado né Eles queriam Fizeram um canal lá Não sei se você sabe a história Parece Camille 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 esteve em Iguape Camille foi pra lá e amaldiçoou a cidade Odiou a cidade e tal né E É A cidade Deu errado Porque eles fizeram um canal Pra Fizeram uma interferência no rio E o O rio começou a assorear E eles perderam o porto Que era o porto mais importante de São Paulo Então a cidade Traz na alma essa Essa história Porque eles eram uma cidade Né Importante Até uma época Até o começo do século XX E depois foi uma coisa esquecida né E E é bonito isso Tem esse clima lá né E eu fui pra lá Porque tinha A minha tia tinha essa casa lá que tava Que ela não Que ia de vez em quando E eu falei Quer saber eu vou ficar em Iguape um tempo lá Até voltar a conseguir equilibrar as contas Eu tava com muitas dívidas também E fui pra lá pro meu degredo em Iguape Meu exílio em Iguape E nessas Acabei conhecendo o pessoal que toca Que toca fandango também Tem os bailes lá né O Arrastar das Chinelas lá E E é muito legal essa parte lá Porque não é pra turista né É uma coisa ainda pra eles lá né Essa É bem verdade É bem de verdade mesmo As coisas ali E E muito pela natureza mesmo né Pela essa coisa Tem onça Atravessando o rio Ribeira Tem Tem um clima ali né E Fiquei lá Um ano ali Meio que voltando pra cá de vez em quando Mas E me diz aí Dei tudo Dei minha cama Dei Muitos livros Máquina de lavar Fiquei meio cigano assim E foi bom também esse Desapegar de tudo assim Sabe Tava muito pesado pra mim Tudo isso né E E aí Guape Virou pra mim isso aí Agora eu tenho Ido menos né Fui pra lá faz umas duas semanas E tomei muita cataia lá também E E me lembra pra mim Guape Como se fosse o Ribeira Pra mim é o Nordeste Em São Paulo né Eu Tenho família Uma parte da família do Nordeste Eu gosto Me identifico É né Vou pra lá muito tempo E Guape pra mim Me lembrava um pouco O Vale do Ribeira Me lembrava um pouco Essa coisa do Nordeste Então me sentia bem lá por isso E é isso Obrigada Não esqueceu nada viu Que Didático Respondeu tudo Pergunta tripla Pergunta tripla né Mas que legal saber Porque a maioria das pessoas falam Estão em Guape As pessoas não tem ideia de onde é né Mutarelli Pensou que fosse Eu sou ruim de nome Eu sou ruim de nome O problema é nome Nome Tem muitos artistas lá Que eu acho que também conversam muito com sua linguagem É Como é que é? Tem artistas muito incríveis lá assim também É Tem o Eu não sei se você conhece o Lara É É O Lara foi uma das figuras que eu conheci lá Que me marcou muito assim né E Gosto muito dele assim da Enfim Conta muitas histórias lá de lá né E tal E tem esse E tem esse outro amigo que tá indo pra lá Que acabou Acabou fazendo uma estação lá em Itimirim Que é um bairro rural lá né E E Estou fazendo um projeto muito legal lá Para as pessoas de lá né Naquela estrada Casimiro Quando você vai pra lá né Sabe a Casimiro? Aquela estradinha? Não? Então é uma estradinha que A estradinha que vai pra Iguape Ele criou um negócio pros agricultores Pequenos agricultores Pros pequenos artesãos Fazerem coisas lá Tem cursos lá Tem oficina de bambu De cerâmica De fibra de bananeira Tem um evento literário incrível Em Iguape Que o Inclusive o Reinaldo Damasio Nosso parceiro Fez curadoria Um evento muito bom lá É Como era o nome da É Flip? Tudo é muito parecido esses nomes Tirando balada literária O resto é Flip Flop É porque Porque eles falam que Eles veem esse potencial Iguape Que podia ser a nova Paraty né A Paraty de paulistana Porque é uma cidade Colonial que tem muita coisa antiga né Só que ela é uma cidade Meio maldita mesmo Ela não tem muito jeito Eu brinco assim Parece as vezes Que eu vou encontrar o Guilde lá Porque ela é meio Tem esse clima assim sabe De essa coisa abandonada mesmo e tal E é bom isso né Na verdade Você fica querendo que continue assim sempre É um resíduo né De São Paulo É um lugar Todo o Vale do Ribeiro É um lugar que você encontra muita tradição Porque ficou abandonado É É É Legal Tem mais alguma pergunta do chat Ou vamos ver o Nanquim Acho melhor Tem perguntas do chat Vamos fazer uma pergunta então Eu quero ver o Manu trabalhando Eu gosto de ver o Manu trabalhando A conversa está incrível aliás E olha Temos uma pergunta Sabe de quem? É Da Lucimar Mutarelli Olha lá Vamos lá Vamos lá Se prepara Manu A Lu A Lu Deu um chute A Lu Deu um chute Virou Darth Vader Eita Eu vou perguntar para a Lu Ela me fala e eu repito Pergunta direto aí Mais fácil né Lu Oi Se Um artista plástico Um músico Deu um chute Fala de novo Fala de novo Jorge Que deu um chute Lu Ele está davado Eu vou fazer Espera aí Espera aí Ela está perguntando aqui Para ele citar um artista plástico Um músico e um escritor Tá A Lucimar Mutarelli Pediu para você citar Um artista plástico Um músico E um escritor Tá Bom Artista plástico Eu vou citar a minha tia-avó Que foi Muito fundamental para mim assim Como artista E que foi assim Realmente muito importante Na minha formação Que chama-se Eli Bueno E é uma grande desenhista Gravadora Pintora E uma grande pensadora também A avó materna? É minha tia-avó A tia-avó materna É Isso E que foi assim Muito fundamental Inclusive ela está viva Está com 96 anos E Foi assim Fundamental mesmo Eu devo muito a ela assim Dona Eli Bueno Inclusive o trabalho dela Ela Fez até uma Uma retrospectiva Na Pinacoteca Tem uns 10 anos atrás Mas a maioria das pessoas não conhece E tem muito pouca coisa Para ver assim Na internet Mas é um trabalho que precisa ser conhecido Uma grande figura Então Dona Eli Bueno Aí Um Músico Né? Um músico Puxa Tem tantos músicos Mas eu vou pensar Eu estava pensando nele outro dia Porque eu entrevistei ele Quando ele estava No final da vida Assim E eu dei um livro Aquele livro do Lobisomem para ele Que foi Dominguinhos E E ele recebeu aquele livro assim O valor que ele deu para aquele livro Eu achei incrível assim Sabe? O gesto dele Quando pegou o livro De receber aquele livro E ele já estava Ele estava bem cansado Ele estava Teve câncer no pulmão, né? E E aí Assim Essa conversa inclusive foi difícil Porque Eu lembro que eu saí de lá Fiquei cansado uma semana assim Porque Foi, né? Foi um momento assim Bem no finalzinho da vida dele mesmo E eu tinha muita coisa para perguntar E eu não conseguia perguntar Porque a gente via que estava assim, né? Foi difícil e tal E Depois me arrependi de não ter perguntado algumas coisas Ou falado outras e tal, né? E E é um cara que eu sempre escuto assim, né? Gosto muito do Dele cantando, das músicas E daí tocando e tal, né? E o Rabequeiro Manetta tem muito Dessa coisa do Dominguinhos, né? A gente inclusive tocava Tinha um grupo lá no Sertão da Bahia que só tocava Dominguinhos, né? Então vamos fazer Vou pegar o Dominguinhos Mas podia ser muitas pessoas aí Aí de um escritor Um escritor Também tem Tem o próprio Mutarelli que eu musico coisas E tem o Marcelino também Enfim, eu tenho um livro que eu Eu até estava relendo outro dia Que eu gosto muito Foi uma pessoa que eu descobri mais agora recentemente Mas que se tornou uma das minhas preferidas assim de contista, né? Que chama-se Lúcia Berlim Não sei se você conhece Conheço Eu acho Aquilo pra mim Eu leio Tem contos que eu já reli umas 20 vezes e aquilo pra mim basta Maravilhoso Maravilhoso Manoel da Faxineira Isso Aquilo pra mim Tem uma que ela vai buscar bebida de madrugada Tem vários ali A relação dela com as lavanderias lá, é lindo, o índio, aquele primeiro que há. Ah, aquele índio, aquele índio, que dá o nome ao livro também, é fantástico. Mas tem uma dos cachorros que é no deserto, que eles estão num centro de reabilitação. Eu acho aquele conto uma coisa assim. Maravilhoso mesmo, maravilhoso. Tem uma coisa que eu acho tão bonita também, na Lúcia, que acho que é importante para os dias de hoje. Ela, quando ela casou, e o marido dela era um escultor, ele ganhou uma bolsa na Itália. E aí ele ficou muito feliz com isso e falou para ela pô, eu ganhei uma bolsa, eu vou lá para a Itália para fazer escultura e tal. Ficou muito feliz e foi. Mas ele não levou ela. E a relação dela, nos dias de hoje, que a gente precisa ter um diálogo, a relação dela com os homens não é de ódio, é de saudade. E é muito bonito como isso reflete em todos os homens que estão nos contos dela. É uma relação. É o jeito que ela conta sobre... Eu acho que isso é muito encantador dela, mesmo que é como ela descreve os homens, esses homens com quem ela se relacionou. E é de um jeito muito terno, é muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. Como ela vê a figura masculina. O pescador, o índio, todos. É muito bonito. É uma relação muito bonita. Tem um namorado de infância também. Esse livro é incrível. Tem um outro cara que ela só vai, escreve uma carta para ele e vai para lá só para... Fica uma semana transando com ele lá, não sei o quê, depois vai embora. Mas é sempre... Eu acho que isso é muito legal mesmo. Até esse momento de tanta raiva, de ódio, e a gente vê o jeito como ela trata os homens. É muito bonito. E é assim, esse jeito direto de escrever, essa coisa muito direta, muito simples, muito bonito. é muito bom descobrir alguém assim. É incrível. Ela foi um presente, um achado para mim também. Engraçado que a gente nunca tinha falado dela. Nunca. É que quando... Porque ela era alcoólatra. E aí, quando saiu o livro na Companhia das Letras, o meu novo editor, na época, falou, acho que você vai gostar porque é coisa de bêbado. E me deu esse livro. Eu gostei muito. Muito. É muito, muito estocante. Muito. E ela é uma alcoólatra que bebe uísca. Ela não bebe vinho porque a maioria lá dos homens ali bebiam vinho barato. Ela bebe uísca. É. Bebia uísca, mas bebia vinho. Bebia qualquer coisa. Vótica. Bebia perfume, esterine. Mas se pudesse escolher... Vou botar Nankin, nossa música. Depois a gente volta para as perguntas. só para a gente ir ilustrando e pontuando. Podemos seguir mais um pouquinho, não é? Pathy, Jorge. Podemos, não é? Vamos embora. Está lindo. Quem é? Então vamos lá. Vou botar essa aqui é muito importante para mim. Oh, caramba. Desculpa, eu estou brincando com o meu computador aqui compartilhar. Estou tentando fechar você. Pronto. Fechei. Para poder abrir outra. Aqui. Manu. Eu vou deixar inteiro porque me toca. E dura três minutos. 2h56. Fala, Manu. Quer falar alguma coisa? Não, só aproveitar para cobrar mais uma vez para a gente fazer esse... Nós vamos fazer. Se eu sobreviver a mais uma, nós vamos fazer o disco. Vamos fazer, vamos fazer nosso álbum. Vamos fazer. Vamos lá. Vamos lá. A morte passou lá em casa Ela conhece o endereço Ela conhece o endereço A cor de minha alma e de meus ancestrais A morte só quer o que eu Quero mais Foi Davi Que disse Que a natureza Nunca chora A morte De um simples gato A natureza só chora A morte da espécie E sendo assim E sendo assim Eu chorei De modo Sobrenatural A morte A morte Passou lá em casa E carregou meu gato preto E carregou meu gato preto Ela conhece o endereço Ela já tem meu endereço E carregou meu dico E carregou meu gato E carregou meu dico E carregou meu gato E carregou meu dico Só que você quiser E carregou meu gato McGatira Bonito, mano Obrigado por isso É bom Como é bom, né? Focar também Ai, ai Quem mais quer fazer alguma pergunta Para o Manu? Eu tenho uma perguntinha Vamos lá, Anderson, por favor Manu, boa noite Boa noite Eu tenho uma curiosidade em geral Com pessoas que trabalham Com várias linguagens Não sei se é pior ou melhor Do que multimídia Mas com várias linguagens É melhor Em português, já ajuda Como você direciona Para cada coisa Quando você tem A ideia já vem com Um suporte Você tem uma ideia para uma música especificamente Ou para uma escultura Ou você tem uma questão Que você está buscando Está querendo expressar E você vai encontrar O caminho Que ela vai Que ela vai tomar Que ela vai se concretizar Eu Bom Por exemplo Esse texto Do Mutarelli Eu acho que Ele não me deu Eu não lembro mais Eu não lembro como aconteceu O Mutarelli Será que eu pedi para você Uma música sobre o Nanquim Não Esse texto Eu fiz quando o meu gato morreu mesmo Que eu lembrei Essa questão do Darwin mesmo Que a natureza não chora E aí Eu fiz esse texto Com o Marcelino Mediando Eu e o Marcelo Rubens Paiva Filhos de Torturados e torturadores A gente fez uma palestra juntos Eu acho que eu sei Como aconteceu Porque eu Lembro que eu estava fazendo Aquele livro Desequilibristas Eu precisava de uma epígrafe E aí Você me deu aquela Do Darwin A natureza não dá saltos Lembra? Verdade Eu fiz aquele macaco E aí A gente começou a falar de Darwin E aí você me mostrou Esse texto Eu falei Puxa Esse Da música Posso musicar Vou tentar musicar ele E tal Então assim Tem essa coisa Da coisa te inspirar Das linguagens Te levarem A criar Outras coisas Em outras linguagens De você Estar sempre atento A isso Por uma Assim É difícil explicar Às vezes Uma coisa Às vezes Nem precisa que tenha Mas Essa minha vontade De fazer Assim De Enfim É uma coisa Que acontece Eu não sei direito Assim Realmente Tem coisa Que não precisa Existe aquele poema Ele está lindo Assim Esse poema É muito bonito Como ele é Mas a música Ela é uma Ela tem essa coisa Quente Enfim A troca Com outras linguagens Às vezes Também Quando você Tem Quando você Pega um texto De outra pessoa De um amigo Também existe isso De Diálogos Com outras pessoas Mas tem diálogos Com você mesmo De você Ir criando Universos Eu acho Que tem essa coisa De um universo Mesmo De um Como acabou De eu Acabar fazendo Essas coisas todas Eu acabo fazendo Um livro E pensando Puxa E como seria A trilha sonora Desse livro Como seria Como 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 Transformar Qual seria Qual seria O som Desse 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 livro E aí Se desdobrar E as coisas Irem se desdobrando Ter essa Essa possibilidade O cinema É muito isso Esse encontro Todo De Linguagens Eu acabei Fazendo Dois filmes Três Dois Animações E aí No cinema Você Bota tudo Junto Mas eu Acabo Preferindo Essa Essas coisas De um livro Que tem Um disco Que tem Um filme Esse tríptico Que acontece Ao mesmo tempo Mas em Locais Diferentes Às vezes Eu acho Interessante Isso Vou pegar Uma coisa Legal Mas então Isso Eu não entendo Que é uma coisa Assim Não respondi nada Mas eu não entendi O que você quer Me parece Que Você normalmente Tem Um caminho Mas isso pode Se bifurcar Se multiplicar Uma coisa Fechada Pode ser Imagino É que assim Tem Por exemplo Ideias Por exemplo Cambaco Que é uma animação Que a gente Não mostrou ainda Mas ele surgiu De uma música Que o Vicente Barreto Que é meu parceiro Instrumental Que ele mostrou Para mim Que ele queria Que eu fizesse Uma letra E essa música Eu imaginei Esse elefante Imemorial Esse elefante Antidiluviano Caminhando E a letra é linda E a letra é linda A gente vai botar Um pedacinho disso Porque a animação É muito linda E a letra é muito linda E aí descobri Que tinha essa palavra Em Moçambique Para dizer Do elefante Quando se Vai viver sozinho Quando Que era Cambaco E aí Eu falei Puxa Isso aí Dá uma coisa E fiz essa letra Dessa música Que acabou virando O nome do disco dele E acabou virando Uma animação E depois virou Um livro só de imagem Que era Essa trajetória Essa última caminhada Desse elefante Então Quando a coisa Eu acho que A arte Quando a gente está criando Tem coisas que a gente sente Que aquilo A gente está sempre procurando Aquele Aquele Copo de água Que na verdade É um poço sem fundo Que dá mil possibilidades Quando a gente encontra É muito difícil encontrar Mas quando você encontra Você se agarra aquilo Porque você sabe Que ali vai render Muita coisa Uma ideia Uma possibilidade E aí Como você Calhou De eu fazer Essas coisas Muito por neurose Minha também Por também Por também Ter o privilégio De De Não que eu Vivesse Assim com tudo Mas eu podia Ter uma Eu tive uma Casa Que meus pais Eu pude Me dedicar Muito Às coisas Assim Pude ficar Muito tempo Fazendo Trabalhinho aqui Trabalhinho ali E tal Mas por exemplo Eu não tive que trabalhar Com 12 anos de idade E estar ali Na Como o meu pai Que tinha Com 12 anos Estava entregando pão Na padaria E Sei lá Eu tive esse tempo De De ficar Explorando Isso Também E sabia Que esse tempo Era precioso Também De poder Entrar Nas linguagens E aprender Um pouco Delas Estudar Com outras Pessoas Também Eu sei lá Não tem Assim Manu Mas eu acho A letra A letra De Cambaco Muito forte E ela nasceu Meio Pelo desenho Pela imagem Você foi chegando Nesse texto Ela foi É assim Na verdade Foi essa música Do Vicente Ele tinha a música Instrumental Isso Que o Vicente É um Melodista Um músico Que faz canções Só que ele não faz letra Só que elas são canções Já E o Vicente Me chamou Para mostrar essa música E num papo Assim Muito de falando Que esse era o último disco dele Que ele estava já No fim Da linha Que não tinha Vicente está com 70 e pouco É isso? Está com 71 Na época Ele tinha 68 Sei lá Então Mas ele estava muito Essa coisa Do elefante velho Assim E ele tem uma coisa espiritual Também Vicente Ele é espírita Inclusive E E essa Eu falo Que eu só Psicografei Esse caminhar Desse elefante Que é essa coisa Que ele me passou Essa intenção Da música Sabe? Então Tem essa coisa Que te toca Essa coisa Inicial Que partiu dele Tem essa relação Muito próxima De amizade Também Então Você acaba fazendo aquilo Para a pessoa É uma homenagem Para a pessoa Também Mas a letra Tem uma coisa ancestral Também Eu vou botar um pedacinho Para a gente ver Porque Eu adoro a animação E adoro A voz Do Vicente A melodia E adoro a letra Acho incrível A letra O começo do vídeo Da galeria aqui Eu comecei com ela Sim Eu ouvi Então bota aí Vamos ver Vamos botar Eu acho lindo E eu adoro a letra A letra Acho Ancestral E eu vou botar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo te levava a não fazer, a parar, a desistir, porque é só porrada que você leva, e você não para. E eu admiro demais, admiro demais o teu trabalho, admiro demais a tua força e a tua resistência. E é isso, a gente não tem como, não tem como te calar, Manu. Você vai continuar fazendo, mesmo que não tenha nenhum motivo para isso, a não ser esse chamado, essa coisa. Tchau, tchau. 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 Eu tô só dando um depoimento Minhas garrafas já estão na segunda Que a água é de vingibre Acabou uma, já tô na outra Eu vou tomar mais um gole também Oi Tudo bem, boa noite Eu fiz uma pergunta antes Mas agora também tô bebendo Tô uma um pouco mais desinibida Mas sem vergonha Sobre o teu processo Da animação Como é que tu fez Foi acetato Foi papel vegetal Papel vegetal Papel vegetal Uma mesinha de luz E aí fui lá pra Bahia Tinha régua de pino Pras folhas? Você tinha uma régua? Para de sacanear Eu sei que treme um pouco Porque Eu mesmo com a régua Eu não consigo Deixar Ele treme um pouco mesmo Mas é porque eu também fiz assim A gente fez lá Só tinha uma mesinha Bem daquelas antigas De luz E bloco de papel vegetal Lá na Bahia Inclusive tem uma história Muito engraçada Posso contar? Não sei se a gente tem tempo Por favor Temos tempo Temos tempo O pessoal quando cansava Vai indo embora A gente fica até Tudo bem Não tem problema Até cair Uma coisa me curta Porque eu só dormi Eu fazendo Eu tava Fui lá Fazer essa Muitas vezes Eu fui pra lá Me internar Pra fazer um trabalho Assim E era bom E é bom Porque eu não pagava nada Tinha esse grande amigo Que mora lá Que tinha um quartinho pra mim Em cima da lavanderia Lá Embaixo da caixa d'água E Um quartinho Parece um quarto de monge Assim, né? Que engraçado E eu falava E aí A animação é coisa de monge mesmo, né? Quem faz Não transa Não faz porra nenhuma É coisa pra monge mesmo Então Eu tava lá Nesse processo aí Dessa animação Do cambaco E acabou O papel, né? Acabou Borracha Acabou tudo, né? E aí Eu tinha que ir pra Seabra Que é uma cidade ali perto Que é onde tem isso Que é onde tem uma papelariazinha, né? E Sertão da Bahia Lá é longe e tal E aí eu fui pra essa cidade Aí comprar Essas coisas E tô eu andando Na cidadezinha Um sábado Entrei na papelaria, né? Muito inocentemente Comprei meu materialzinho Quando eu saio Tem a catingueira A catingueira É a rota do Do agreste lá Então você imagina O que que é a catingueira Os caras com umas metralhadoras Né? O lema lá é Mamãe É Como é que é? Mamãe Mamãe cria Papai Não sei o que Catingueira mata E E aí Os caras me botaram Contra a parede A cidade inteira Olhando aquela cidadezinha Começaram a me revistar O que que você tá fazendo aqui? Não Eu sou Eu sou de outro lugar Eu vim comprar Vim comprar borracha Não Vim comprar o que aqui? Borracha e papel Pra quê? Pra fazer animação Que animação do quê? Do elefante que eu tô fazendo Conversa surreal É muito grave Aí os caras viram Tiraram Viram Que era um monte de borracha E lápis E falaram Não Confundi você com outro cara aí Que roubou Não sei o que Pode ir embora Vai andando aí Quase me chutaram Me deram um chute na bunda E eu fui embora Fazer minhas animaçõezinhas De coisa Então Animação é isso Ninguém nunca acha Que você vai estar fazendo animação Então Com cara de suspeito Essa história foi muito engraçada Mas aí qual era a pergunta mesmo? O que que era? Nem me lembro Se você usava acetato Acetato Ah, isso aí Papel vegetal Lápis e borracha Tudo é isso Muito medieval mesmo Eu gosto Do processo Antidiluviano Não teve nenhum tratamento digital Então foi tudo Não, tem ali Quando Até eu nem gosto muito dessa Porque quando o elefante anda Eu fiz um cenário gigante Bem grande, né? São vários papéis juntos E aí a gente só sobrepôs o elefante Caminhando sobre esse cenário, né? Isso aí é a parte mais digital, né? O resto Mas o Manu O Manu é o rei É o rei do Photoshop Que ele mostra umas fotos dele Andando de esquete Que ele cola só o rosto dele A sombra é sempre contrária ao corpo Mas fica bem feita Ah, eu aqui E tal E aí do Photoshop Ai, ai, eu vou traçar ele Que bem Aí ele põe no Tinder Põe no Tinder É, põe no Tinder Começou a zoeira Agora acabou a aula Para, não, não Vamos falar sério Vamos falar sério Jorge, tem mais alguma do chat? Alguma pergunta do chat? Oi Temos sim Espero que não caia dessa vez Não vai cair Se cair, a Lucimar pergunta aqui Temos aqui a pergunta da Sibeli Barbosa Ferreira Caramba, Sibeli Manu Sobre o protagonismo dos animais E das ruínas em seu trabalho Como você concebe Essa relação vital Entre os seres Em seu processo criativo Diante de uma realidade Regida pelo imperativo urbano O que eu estava falando Dessa coisa Do que eu brincava Os bichos Eram meus Talvez meus melhores amigos De infância Eu sempre fui muito próximo Dos bichos Vou fazer Vou ter que fazer um parênteses aqui Desculpa Vou ter que fazer um parênteses O Manu Ele é tipo O Noé Sabe Ele é tipo o Noé Ele pega Ele pega Uma porra De um morcego doente Caído na rua Morto E leva pra casa E fica fazendo boca a boca Depois ele me liga E fala Acho que eu estou com raiva Eu estou espumando Ele pega esses bichos Na rua E leva pra casa dele E faz boca a boca Ele é meio Isso O pós-diruviano E ele caça a onça Mas não é que ele caça a onça Pra matar Ele vai procurar a onça Porque ele gosta de ver a onça E gosta de estar em perigo Essa história do morcego Foi incrível mesmo Não Fala da Taturana A Taturana Que você foi parar no Butantan Quase criou a vacina do Covid Tomou morfina Por causa de uma queimadura De Taturana Que ele pega na rua Caiu do ninho Ele vai levando pra casa Na casa dele Ele plantava fumo Mas não é fumo O cigarrinho de artista Que o pessoal Planta dentro do guarda-roupa Com aquela luz Não É fumo mesmo De macumba Ele é antigo mesmo Saudade daquele fumo Aquele fumo Era muito bom O casinha boa Mas eu acho Que essa relação Com o bicho Ela se tornou Ela vem desde a infância Tem essa Essa coisa com o bicho E ela foi ficando A gente vai pensando Sobre isso Vai ficando Fala da queimadura Da queimadura De Taturana E morfina Fala que Taturana Era essa Teus alunos vão embora Eles querem saber De conteúdo De coisa Não de historietas De fábulas Ué, isso aí é conteúdo Mas ó Enfim Essa do morcego Eu realmente Eu sempre quis Ter um morcego Eu passei a infância Tentando pegar um morcego Que tinha lá Que eu achei Que ele ia ser Meu amigo E tal Enfim E de repente Agora Eu senti o lobisomem O meu amigo Mas agora Minhas sobrinhas Acharam um morcego Na rua Caído Um filhote de morcego E um filhotinho Lindo de morcego Então Eu falei Pronto É o morcego Que eu sempre quis E aí Eu botei Numa caixa de sapato É ver o rã Que vocês estavam E aí Tinha um bangolim É Foi aí que começou A coisa toda Foi com esse morcego Que horror Mas aí Eu peguei o morcego Botei numa caixinha De sapato E eu achei Isso a coisa mais incrível Mágica Que o morcego Quando eu botei ele Ele estava meio mal E estava Ficou ali embaixo Da cama No chão Da cama Da caixinha De sapato Eu botei umas frutinhas Lá E fui dormir E no dia seguinte Eu acordo Aquilo foi pra mim Uma Quase Uma Parece mágica Quando eu abri a caixinha O morcego Estava de cabeça pra baixo Pendurado Na Na caixinha Assim Eu achei Aquilo Uma coisa incrível O bichinho Ter virado E a gente ver Acontecer E aí O bichinho Foi melhorando E eu pegava ele E passeava com ele De noite Num galho Assim Pendurado Ele ficava Pendurado de cabeça Pra baixo No galho E as orelhinhas Só ouvindo A cidade Aquelas orelhas Que escutam tudo E ele ficou Uns dois meses Eu acho Assim Nessa Não voava Não Mas estava bem Engraçado Que não voava Aí um dia Eu botei ele Em cima De um galho Assim E saí E fiquei Esperando um tempo E ele foi embora Foi incrível Você vai negar Que você me ligou De madrugada Eu estou espumando Acho que eu peguei raiva Você não me ligou Falando isso De madrugada É porque A gente começa Internet É essa merda Que você Bota assim Morcegos Como cuidar Sei lá Você começa a perguntar Para biólogo Mas acaba vendo isso E todos falam isso Não encosta no morcego Dá entrega Para você dizer Onose Porque ele pode ter raiva Morcegos São não sei o que Se você encostou nele Botou a mão No olho Você já está com raiva E não sei o que Então comecei a sentir Alguns sintomas Comecei a ter É disso que eu estava falando Não aconteceu nada O morcego Mas assim Essa relação De proximidade Com o bicho Ela acaba ficando Filosófica Espiritual Você acaba Sempre refletindo Sobre isso Por que o bicho Você tem tanta Essa coisa Com o bicho E essa coisa Do templo aqui É um pouco De Da 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 condensação Disso assim De De pegar esse meu Que foi meu maior parceiro Na pandemia Pandemia Para quem é solteiro Se fudeu muito E Então O Azulão Foi quem mais Eu conversava Foi quem mais Fez companhia E assim Sempre Claro Sempre tive Essa proximidade Conta para quem é casado Como foi a pandemia Agora outra coisa Você está fugindo A gente ia falar De taturana E morfina Por favor É verdade O pessoal do chat Está perguntando Também sobre a taturana Viu Rapaz Esse foi o meu melhor O melhor domingo Nos últimos 20 anos Desde que eu virei adulto Foi esse domingo Porque Agora não vamos fazer isso Para ganhar dose de morfina De graça No Butantan Não recomendo Mas tem uma Uma taturana Que inclusive Ela não era Não é daqui De São Paulo Não era normal Comum É de Guap Não é de Guap Mas ela Na cidade De São Paulo Ela não costumava aparecer É um fenômeno Meio novo Isso Que eles chamam Essa 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 lagarta De lagarta cachorrinho O lagarta de fogo Porque ela é toda peluda Assim Peludona mesmo E ela tem uma cor Alaranjada Parece uma flor É muito linda A lagarta E eu estava nessa casa Que era um terreiro Essa casa Que o Butarelli falou Que Inclusive Era incrível Porque nasciam Coisas Assim Ele tinha sido um terreiro Há 20 anos atrás E nasciam coisas No quintal De 20 anos atrás Que ele tinha Jogado lá Então Brotava fumo Fumo de Fumo mesmo Desses fumo De fumo de terreiro E tal Brotava Arruda De repente Brotava Uns manjericão Coisas assim Que eram Ancestrais de lá E eu plantei Muita coisa Lá Nesse Nesse Quintal Eu estava um dia Podando A jabuticadeira E aí Eu vi Essa Essa lagarta Diferentona E fui pegar ela Porque eu queria Queria ver Como é que vira A mariposa dela Porque a mariposa É linda Dizem que a mariposa Dela é incrível É muito bonita Parece que ela Usa um veludo Assim E aí Quando eu fui ver Essa Eu não vi Que tinha outra E aí Esbarrei O cotovelo Nela E aí Na hora Eu vi Que a coisa Era pesada E A bobagem Que eu fiz Foi passar babosa Eu plantava babosa Também Então não façam isso Tem que lavar Com água e sabão Na hora Assim Porque ela tem Muitos espinhozinhos Que ficam Quanto mais você esfrega Mais Mais Entram O veneno E é um veneno Que te dá Sudorese Que dá Gânglio Embaixo do braço Depois de uma hora E dá Palpitação Do coração Então eu achei Que eu estava Indo embora mesmo E aí Corri para a internet Para saber Qual era a lagarta Exatamente Que tinha me mordido Porque Tem uma Que mata Mesmo E aí Desesperado Liguei para o Putantan E aquela dor Aquela dor Que não para Ela vai crescendo Uma dor que não para É insuportável Aí fui parar No Putantan Num domingo Cheguei lá Lá tinha um japonês Que pareciam Esses japonês De filme Sabe Esses De 50 anos 60 anos Que nunca Que nunca foram No hospital Que parece que São conservados Informal Sabe Esses japoneses Assim E aí o japonês Nunca tinha ido No hospital E a primeira vez Que ele tinha ido Foi por causa Da lagarta Também Ele estava lá Desesperado Com a dor Da lagarta Então a gente Começou a conversar Foi engraçado Só que ele não queria Tomar remédio Não Ele queria só saber Se ele não ia morrer Ele se recusou Tomar remédio E aí eu Falei Não Pelo amor de Deus Me dê remédio E aí me deram Duas injeções De dipirona Não passou E aí eu entrei Na morfina E aí foi uma maravilha A morfina Você já tomou Morfina? Hoje o entrevistado É você É Mas eu Enfim Não é à toa Que o cara fez O nome da banda Era Morfina Aquela grande banda Que é uma maravilha Aquela banda Enfim Depois daquela morfina Foi uma maravilha E aí depois Eu voltei para casa E estava lá A lagarta E depois encontrei Outras Mas foi um fenômeno Porque elas não são Comuns aqui Na cidade Então tomei muito cuidado Também Com essa lagarta Laranja de fogo O Jorge vai mandar Mais uma pergunta Do chat A não ser que alguém Queira fazer Seja mais rápido Aqui Eu preciso repor Eu preciso repor Meu sachê Aqui Rapidinho Pessoal do chat Perdão Pessoal do zoom Pessoal da oficina Perguntas para o Manu Pode perguntar De qualquer coisa Eu queria fazer Uma pergunta Sobre a questão Sobre a questão Da exposição Do Sesc Que o Lourenço falou Quando você fez A curadoria Fiquei muito interessado Porque Eu moro em Brasília Mas eu estava Infelizmente Estive em São Paulo Durante o período Da exposição E eu pensei Que eu aproveitei Que eu estava em São Paulo E ia ficar uma meia hora lá Eu fiquei três, quatro horas lá E eu gastei muito tempo Então assim Uma exposição muito bem montada Eu queria saber O que que foi Dessa curadoria sua Tipo assim O que que foi Escolhido por você Pensado por você Como isso foi pensado Tipo assim Lá tinha aquelas páginas Originais do Caixa de Areia Dentro de umas gavetinhas Como que foi isso Os adesivos Que vem na mãozinha Do Macaco Do Dionésio Como é que Isso foi pensado por você Como que foi A sua montagem disso Tudo Tudo, Max Tudo Absolutamente tudo Agora o pior O pior É que a galera achava Que era você Que fazia tudo E que eu estava Só Ridículo Eu não fiz nada E a Maluzinha Que fez tanto E não tinha o nome dela Nos créditos Não tinha o nome dela A galera achava Que é Mas é o Mutarelli Que está fazendo Você não está fazendo nada Aí Mas assim Essa exposição Eu tenho muita saudade Engraçado Você ter saudade Da exposição Olha o Diomedes aqui É o Diomedes aí Foi a Gigi Esse foi seu irmão Grande Gigi Esse foi meu irmão Muito legal Putz Essa máscara Que eu tenho em casa Eu adoro Agora Essa A coisa Da exposição Do Mutarelli Foi legal Porque Era uma exposição Quando eles me chamaram Eu tinha que realizar Ela em quatro meses E E Porra Eu falei Em quatro meses Eu vou organizar A exposição De muita Responsabilidade Quase que eu não aceito Porque É muita coisa E aí eu falei Eu não ajudava em nada Eu não ajudava em nada Desculpa E assim Eu posso Eu posso fazer Uma média de exposição E perder um amigo ainda São dois riscos Dois riscos grandes Então Eu tive a sorte De que As coisas Foram Foram acontecendo E a exposição Foi sendo cancelada Foi sendo adiada Um ano Um ano e meio Eu acho Sei lá Foi muito tempo Foi muito tempo Que ela demorou Mas com isso também Eu ganhei tempo Para Para desenvolver ideias E poder fazer O que eu queria mesmo E E por exemplo Essa E também Assim Na época Que o Mutarelli Me chamou Ele estava Muito saco cheio Da vida Isso não é normal Ele estava muito Um pouco deprimido E isso também Isso não é normal Você é pior que eu Então ele não queria Fazer porra nenhuma Ele não queria Colaborar com nada Eu tinha ideias Ele falava Não vou fazer nada Não quero fazer isso É isso que tem Falei Mas vamos fazer umas coisas Se fizer uma escultura Não Não vou fazer nada Só que lá Caralho Então assim Foi muito difícil Porque o artista Era muito Genioso E E o Sesc Também Tinha assim Uma relação Muito próxima Com o Mutarelli Que é muito legal Por exemplo A galera Pessoal das oficinas E eles tinham Uma exposição Na cabeça deles Já Também Eles já imaginavam Coisas Então Foi difícil Assim Porque Realmente Até você montar A exposição E mostrar Para eles Foi difícil Convencer eles De que seria legal Isso tudo O que a gente Montou lá Então foi um parto Assim E era assim Era reunião Toda semana Exposição Do Mutarelli Desculpa Eu ia Ele não ia Eu que ia Ele não ia De vez em quando Ele aparecia Já trabalhei muito E ainda achavam Que era ele Que estava Falando Para fazer O Manu Faz assim Faz assado E tal Mas foi muito legal Porque assim Por exemplo Deu para Pensar Nesses bonecos Do Do Diomedes E aquele Daquele macaco Que eu adorava Aqueles macacos Aquela série Dos macacos Daqueles macacos Dizendo aquelas coisas Para ele E tal Eu sonhava Com aqueles macacos Então Ter conseguido Encontrar a Gigi Que o Mutarelli Já conhecia Então Foi legal isso também De agregar Outros artistas Na exposição Que foi o caso Da Gigi Foi o caso Do meu irmão Que é o Joaquim De Almeida Também Que faz máscara Minha família inteira Faz máscara Então Essa ideia Das máscaras Que você olha Para dentro E vê imagens Lá dentro Foi muito difícil Das pessoas Entenderem Porque Até a máscara Ficar pronta E a pessoa Vê aquilo Tem muita gente Que não consegue Imaginar Não concebe Mesmo que você Desenhe Então Foi difícil Ter esse convencimento Aí teve a parte Também De fazer música Para a exposição Que foi muito legal De criar aquela música Reptilianos Tem o processo Também De encontrar O nome Da exposição Que foi Muito engraçado Estava no Jaber Abaixou o volume Parece Seu volume Baixou Manu Estão tentando Me ligar Aqui Agora Agora ficou Bonito Então A gente estava No Jaber Lá E Mutarelli Aquele jeito Melancólico Domingo E tal Aí Mutarelli A gente precisa Dar um nome Para a exposição Acho que não posso Sou eu Você tem que Dar um nome Não Mas eu não vou Dar nome E tal E aí Eu falei Por exemplo Eu acho que a exposição Tem que começar Com a caixa de areia Que foi Como eu te conheci Essa é a minha Primeira impressão De você É a caixa de areia E aí eu falei Das ideias Das gavetas Dos bonequinhos Perdidos na areia Naquelas Campânulas E tal Dos desenhos Nas gavetas E eu falei Por exemplo O primeiro desenho Então Meu nome Era Lourenço E aí eu falei Pronto Está aí o nome Da exposição E nem era Essa frase Que começava O quadril Era outro Meu nome É Lourenço Mas você lembrou Meu nome Era Lourenço Eu falei Pronto Esse é o título Da exposição Eu errei o nome E era bom Porque tem essa coisa Do E foi muito legal Porque Era essa coisa Dessa Dessa mutação Permanente Do Itarelli Dessa dissolvição Do ser E tal Que é meio A proposta Do caminho Da exposição Que chega Enfim Então Teve muitas coisas Como foi um processo Muito demorado Acabou sendo muito legal De acontecerem Muitas coisas De a gente poder explorar É o que eu falo Muito Para os meus alunos Que o que a gente faz É uma matemática Imprecisa E não tem erro Então Quando a gente erra É que a gente acerta Essa 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 coisa Do erro É tão importante Errar Eu errei tanto Já Me arrependo De tantas Coisas Que eu fiz Em gravação Em disco É um passado Que você carrega Mas é bom Também Esses erros Vamos falar Nós vamos falar agora Desse arrependimento Agora Depois da próxima pergunta Vamos falar Mas eu acho legal Porque você fala Muito disso também E eu penso Muito nisso Enfim Essa exposição É uma exposição Que deixa saudade Uma pena Que ela não esteja Lá permanente No Sesc Mas o Diomedes Está aqui em casa Isso é o mais importante Para mim O Macaco Ficou com o Ferrez Ficou com o Ferrez O Macaco E essa ideia Essa ideia Do Essa ideia Dos bonecos Eu tive Depois que eu li O Diomedes Que tem Aquele personagem Do circo Que tem Aquele leão Desdentado Lourenço 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 E eu sempre pensei O trabalho do Lourenço Tem essa coisa Do circo Esse circo Esse circo Decadente Mas meio sobrenatural Um pouco Às vezes E aí Eu achei Que a exposição Tinha que ter Essa cara Um pouco E esses bonecos Com essas geringonças Que você tira O adesivo Que sai da boca E tal Que seria como Se você estivesse Também tirando Lendo a sorte Daqueles papagaiozinhos Que tiram Essas geringonças E tal A moça falou Que eu podia pegar Quantos adesivos eu quisesse Eu peguei três Que eu sou tímido Eu peguei três Então os três Na minha geladeira Aqui Mas eu queria Eu queria Deixar claro Parabéns Pela exposição Porque Eu sou de Berlândia Minas Gerais Então lá Não é uma cidade Exatamente Com muita questão De arte Então eu mudei Para Brasília Há pouco tempo Eu não fui Em tantas exposições De arte E aquela Ainda tinha me mudado Há menos tempo ainda Foi muito surpreendente Foi a exposição Que mais me impactou Foi quando Eu já gostava Muito do trabalho Do Mutarelli E aí Depois dela Eu fui Me aprofundei Muito mais Profundamente Ficou muito Incrível mesmo A sua montagem Parabéns Eu fico Muito contente De ouvir isso E de pessoas Que gostam Do trabalho dele Também De ter Esse retorno E para mim Também foi Um pouco Angustiante Porque eu fiquei Um ano Metido no trabalho De outro artista E eu achava Que eu não ia sair Mais daquele Poço Sem fundos De Mutarelli Eu queria compartilhar Uma impressão Sobre a exposição Posso? Por favor Por favor Até falei Na aula passada Para o Lourenço Que eu tive o maior Contato com o trabalho Dele Nessa exposição E Algumas coisas Assim Quando você fala Que parece que Foi o Lourenço Que fez Para mim Eu não conhecia O trabalho do Mutarelli Tanto assim Então A primeira coisa Que me trouxe Foi o olhar externo Isso para mim Era muito claro Que era um olhar Muito de É Dá para ver Que não foi O próprio artista Que trouxe Tinha um diálogo Sabe Eu fiquei como se Você estivesse Transmutando Uma linguagem Que enfim São várias Da literatura Do Padrinho Para a linguagem Tridimensional Para mim Isso foi muito evidente Ah Que interessante Uma coisa A gente criou Nessa tradução Aquele caminho Que você foi fazendo E algo muito Maracante Que ficou para mim Foram os silêncios Da exposição Foi esse também Para o trabalho Tão profundo Para falar Sobre que o silêncio É um tema seu Acho que O dia O meu também Não sei Acho que todo escritor Tem esse Todo artista Tem uma relação Com o silêncio Com o vazio Não sei Mas o silêncio Assim Das lacunas Da onde Tinham lacunas Que era onde Eu criava E isso foi Muito precioso Para mim Porque disparou Muita coisa Aí eu falei Nossa Quero conhecer Esse artista Aí eu fui atrás De vocês dois Depois dessa exposição Que legal Esparou muita coisa Eu lembro De um trecho Parece que o parelo Quisou falar um pouco Que falava Da sua relação Com o pai Com teu pai Nossa Para mim Foi muito forte E as figurinhas Eu peguei milhares Gente Elas estão tão guardadas Eu não sei O que eu vou fazer Com elas Pode ser Que daqui a alguns anos Elas valham milhões Mas elas estão ali Quando eu morrer Elas vão valer Dois reais No ebay Cada uma Fazer uns oito reais Para garantir Eu sou de jogo Pode procurar Eu acho legal Essa coisa De ter o espaço Para a pessoa Criar também Pensar Esse silêncio Na própria exposição E Puxa Essa é a melhor coisa Ouvir isso E assim Eu acho que também Pensando no que os outros Me perguntaram Essa exposição Para mim também Ela teve muito isso De você pegar uma linguagem E levar para outras Outros formatos Outras Que tem muito a ver Com o que eu faço Com o meu trabalho Às vezes Então Agora é só que Pegando o trabalho De um outro artista E fazendo isso Então Foi muito legal De desenvolver Muito prazeroso Porque O material é muito vasto Muito rico Então É muito Poxa Essa exposição Foi muito difícil Mas foi Uma das coisas Mais legais Que eu fiz Eu fiquei com duas perguntas Agora Já que a gente está na aula Vamos lá É tudo Mas uma é assim Motarelli Como foi para você ser visto Um trechinho de entrevista Para você Como foi você se ver Ali em 3D Se quiser falar depois Na aula Não sei Mas E a outra pergunta É assim Se vocês acham Que o trabalho de vocês Se encontram Porque vendo alguns desenhos Hoje do Manu Porque me lembrou muito O seu traço também Se vocês acham Que em algum lugar Vocês se encontram Eu vou responder agora Eu vou começar a responder Antes do Manu Porque senão Ele vai falar É Eu quando Fui na abertura Da exposição Eu falei Puta Acho que eu morri Era uma exposição Meio póstuma Eu fui muito compreendido Ali Foi muito bonito Sobre o meu pai Eu vou falar muito Nas nossas aulas Vou falar muito Sobre isso Foi lindo Foi Eu não ajudei em nada Só atrapalhei Não quis colaborar Não Mas depois colaborou Você pintou as máscaras Ah Pintei as máscaras Foi incrível Pintar as máscaras Mas aí você entrou Foi incrível Mas não ajudei em nada Mas foi lindo Ver esse olhar Eu falei Caramba Eu posso morrer Porque Isso é uma exposição Meio póstuma Uma exposição Quando um artista Concluiu o seu trabalho Ali E Foi lindo Foi lindo Foi incrível mesmo Foi Tadinho do Manu Qual que era a outra pergunta mesmo? Se o nosso trabalho se encontra Se tem uma Então Então Eu Que sou o mais velhinho Eu vejo um encontro O Manu não vê O Manu acha que a gente não tem nada a ver Um com o outro Eu vejo Eu vejo um encontro ali Tenho uma admiração profunda Pelo trabalho do Manu Queria um dia ter a sorte De fazer A curadoria da exposição dele Para retribuir um pouco E para mostrar um pouco Desse meu olhar Porque eu admiro profundamente O trabalho do Manu Eu acho O Manu Brilhante de verdade Não é à toa Que ele é meu Primeiro convidado aqui E Admiro demais Acho incrível Eu vou chamar de menino Porque é isso Quando eu conheci ele Era um menino Extremamente talentoso Acho incrível O que ele faz É o que eu falei Você pega as letras dele As imagens que ele gera A música Depois filme Depois anime Tudo que ele faz Ele tem uma Uma dimensão maior Ele é um instrumento Do trabalho dele Ele é um instrumento Que acessa O que eu busco Essa ancestralidade Que tem a ver Talvez com a tia-avó Tem a ver com Mas é isso Eu admiro profundamente Foi linda Foi linda a exposição Para mim Mas eu acho que assim A gente tem Tem esse Esse encontro Às vezes De De alma Assim De temas Às vezes Que são Próximos E isso Acaba Encontrando Por exemplo De eu ter falado Com você Primeira coisa Que eu falei Sobre o diabo Aí você fez Essa dedicatória Do Caixa de Areia Quando eu te conheci Que o Marcelino Me apresentou E tal E depois eu te chamei Para fazer o diabo E aí você fez O papel do diabo No filme Então Acabei Te colocando Dentro do meu trabalho Porque tinha muito a ver Agregava Enriquecia muito Depois Para mim Pude retribuir Fazendo a curadoria E por exemplo Fazer letra em música É muito esse Para mim É esse encontro Para mim É muito legal Porque tem essa Essa possibilidade De fazer uma coisa Só E aí E tem a ver Não tem uma coisa De Tem uma melancolia Ali que tem a ver Mas eu Adorei ser mais deprimido Que eu Tadinho Tadinho Não é não Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Umas melancolias Fortes também Mas tem Acho que essa Melancolia Que eu acho bonita É Que eu acho Que é um ponto De encontro Assim Né E Agora Tem essa coisa De desenhar Que eu Admiro muito O desenho Dele também E Somos desenhistas Isso é um fato Inevitável Vamos Fomos mesmo Fomos E tem Só para amarrar Com a história Do meu pai Porque eu Vou sempre pesar Isso na consciência Do Manu Meu pai Amava um filme Que é O deserto Dos tártaros Né E aí Eu emprestei O DVD Para ele Ele perdeu Que medo Foi Foi Eu estou devendo Essa ainda Eu vou Eu vou levar Eu vou aí Só para levar Isso aí Que inclusive É um filme Muito É um filme Maravilhoso Né Maravilhoso O livro é maravilhoso E o filme É Então Esse é um caso Muito legal De ver Né De como Transportar O livro Para um filme E o filme Ser tão bom Quanto Né Porque o filme É muito bom Né Eu não lembro Muito do filme Porque eu perdi Eu emprestei Com um amigo O filho da puta Perdeu Mas quando eu vi O filme Eu achava Uma transposição Maravilhosa Eu nunca empresto Livro Nem DVD Esse dia Eu emprestei É Tá bom Que bom Mas você vai Você vai Recebendo Recebeu O Dizem que estão filmando Deserto dos Tartaros 2 A Disney Né A Disney É isso Eu vou comprar um Para você Vai Eu acho que é hora De acabar Tem mais perguntas Porque eu acho Que o pessoal Já cansou Também É Cansou Paty O que você me diz Jorge O que vocês me dizem Paty Quer falar uma coisa Gente É com vocês Boa noite Boa noite Obrigado Acho que está muito gostoso O Jorge está acompanhando Aí no Youtube Acho que de perguntas Fizemos todas Né Tem uma pergunta Cláudia Tem uma pergunta boa Que você colocou no chat Se você quiser fazer aí Para o Manu E para o Mutarelli Cláudia está? Eu estou Aqui é Cláudia Manda aí Cláudia Eu preciso fazer uma pergunta antes Cláudia Você está na primeira Ou na segunda garrafa? Se estiver na primeira Hoje eu estou na caixa Então vai para a caixa Vai para a caixa E pergunta Até aí fica bom E para a caixa você também Olha só Não Peraí que eu esqueci da pergunta Ah, tá Não tem problema Melhor assim Se vocês fossem Se vocês fossem De movimentos literários Que movimento literário Vocês seriam? De que período literário Vocês seriam? Eu não me identifico muito Com o movimento Eu acho que eu estaria sempre Fora dos movimentos Sabe? Das turmas Eu não tenho muito Essa disposição Acabo meio que estando Por fora das turmas Mas Eu acho que é assim Dos artistas Fora do movimento Fora do movimento O movimento por fora Não sei Não consigo Pensar assim Não sei Você sabe Você tem alguma Não tenho Também, mano Não sei O movimento O movimento é sexy Tinha uma música Que fala O movimento é sexy O movimento é bomba É bomba Mas eu Uma coisa que eu queria falar Que eu acho que Uma coisa de um trabalho Para mim O que é legal De um trabalho Uma obra de arte É quando ela te faz companhia Aquele trabalho Um livro te faz companhia E o trabalho do Lourenço Faz isso Apesar de A gente Toma Uma Uma cachaça lá Brinca e tal Mas Só o livro ali Aquilo te faz uma companhia Aquilo Te conforta Eu acho que isso é muito É o mais Incrível da arte É essa companhia Que uma coisa Uma obra pode te fazer Como aquilo pode te Te abraçar Tem uma coisa Que abraça mais Do que a arte também Que é um complemento Da arte Que é algo Que eu tinha sorte De vivenciar Que o Manu Faz uma lheira Incrível Uma sardinha Na brasa também Então aí você chegava lá Pegava Picava um fumo Que pegava no quintal dele O azulão Mordia o teu crânio O azulão Gosto de morder Essa parte aqui Assim da cabeça O crânio Aí o azulão Morde o teu crânio Você fuma um Azulão Cadê o azulão? Ali ó Tinha que achar Tinha os vídeos dele Comendo minha cabeça Azulão Azulão Vem aqui Vem satanás Ele morde Morde aqui Assim Bem forte Assim Sabe E aí a gente fumava Um fumo Fumo Do terreiro Comia uma lheira E uma sardinha Bons tempos Como a gente era Feliz E sabia Sabia Claro que sabia A gente sabia Tomava uma escada De macaco Nesse inferno Que a gente está Não vai sair Você sabe Não vai sair Enfim E aí O pior é isso A gente Vê A gente Só fazendo um adendo Aqui O pessoal esperando o golpe A gente já levou A gente já está Num governo militar Não precisa dar golpe Os militares estão aí Com tudo Não é Vai ter tanque na rua Nada Já estão aí Eles usam o Bolsonaro Como eles querem É o governo mais militar Da história do país Tem 11 mil Mais de Sei lá Acho que 10 mil militares Impostos Do governo E ninguém fala isso Abertamente É uma coisa meio Maluca Neurótica É o governo mais militar Da história Causando o maior Desastre Também Com a política Totalmente E as pessoas ainda achando Não, o Bolsonaro Agora vai dar o golpe Eles usam o Bolsonaro Até a hora que eles quiserem E depois Quando precisar Desembarcam E continuam Nós ouviu uma música Agora Para distrair Uma música Que eu adoro Que o Manu Eu sempre ponho Nas aulas Eu adoro Porque o Manu O Manu fez Metade da letra É mais dele Do que minha E Nós vamos ver Essa aqui Do meu último Último livro Último álbum Último álbum Que vai estar Na faixa 3 Do nosso Nós vamos fazer Esse LP Manu Vamos fazer Esse LP A natureza Somos Estou Tarta Mudo Um gato No andar Errado Um vício No pensamento A nave vai partindo agora E eu não tô dentro Trude, meu pudim do espaço Na cadeira de praia inteiro Vai esquecendo o próprio rosto Mesmo sabendo que cê não volta Eu guardo o troco Trude, traduz essa agora Os íris a quem julga os mortos E os vivos condenam tudo Mas se um dia você volta Eu livro o mundo E o filho mais velho de Deus Fez tudo ao contrário E a neta mais nova de ti É uma salamandra Quando tudo vai bem Pedaço de bolo Mas se as coisas desandam Bosta de touro Bosta de touro Bosta de touro Tem uma frase aí que é do Manu Embora seja Em cima do livro Das nossas conversas Mas tem uma frase que é totalmente dele Que eu acho belíssima Mas se um dia você volta Eu livro o mundo É muito lindo isso, Manu Eu gosto muito do final desse livro Pensei muito no final do livro Eu acho tão bonito Aquela imagem do cara na cadeira Ele vai para o Mato Cuiabá 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 Ele na cadeira de praia Esperando Ela que nunca vai ver É muito bonito É um final sobre a esperança Mesmo sabendo que você não volta Vou esperar Puxa É muito bonito Mesmo que digam que ela morreu Mesmo que digam que ela não vai voltar Mesmo não importa Eu rompi com a realidade Eu vou botar minha cadeira lá Minha cadeirinha lá Vou sentar e vou esperar É muito E eu acho que é muito Para agora isso, né? Também para esse Para esse nosso momento Para agora e para sempre Gente, na aula que vem Nós vamos ver o Nath Morto Eu preparei até um PowerPoint Bem legal para a gente falar E se eu lembrar amanhã Eu vou separar duas músicas Tem duas músicas Que eu acho que eu ouvi A voz do silêncio Aí eu vou tentar Se eu não esquecer amanhã Porque o meu chá aqui Estou repondo Aí eu vou falar sobre a voz do silêncio Eu tenho dois pequenos exemplos De backing vocal ali Que para mim é É a voz A voz Alguém Não, alguém ia perguntar alguma coisa Aí a gente vai dormir Vamos dormir Que amanhã é Eu estava falando do filme Satuação no filme Mas eu não sei qual filme Qual dos filmes Falando que É o Nath Morto É o Nath Morto Ah, do Nath Morto Eu posso ler uma coisa Juro que é curto Pode, claro Raquel Leia É um livro do Chama Silêncio E é do John Cage Sei E aí tem vários textos E aí esse papo todo Me trouxe muito Isso e eu fiquei com ele na cabeça Vamos lá Vamos lá Não há tal coisa Como um espaço vazio Ou um tempo vazio Há sempre algo para ver Algo para ouvir Na verdade Por mais que a gente Tente fazer silêncio Não conseguimos Para certos propósitos De engenharia É desejável ter um ambiente O mais silencioso possível Um espaço assim É chamado de câmera anecoica Suas paredes são feitas De um material especial Uma sala sem ecos Há muitos anos Eu entrei em uma Na Universidade de Harvard E eu ouvi dois sons Um agudo Outro grave Quando eu escrevi Para um engenheiro do local Ele me explicou Que o som agudo Era o meu sistema nervoso Funcionando O grave O meu sangue circulando Até que eu morrer Até que eu morra Haverá sons E eles vão continuar Depois de minha morte Não é preciso temer Pelo futuro da música Página 8 Isso é de um disco Maravilhoso Que é um dos discos Um dos trabalhos Que inspirou O meu livro Que eu estou trabalhando agora Chama Indeterminace É dele Do David Tudor É um disco incrível Onde ele vai contando Essas pequenas histórias E pontuando com interferências musicais Do David Tudor É incrível E tem um trabalho Do Heller O que eu falei Para o Lucas Lucas está aí Obrigado Lucas De estar aqui É sempre bom Ter a sua carinha Por perto Que é incrível Também Essa análise É mais incrível Ainda do que esse livro Mas eu mostro isso Na próxima Numa outra aula Fica Eu estava Uma das coisas Que mais me marcaram Foram as peças De Que o John Cage Começou meio Com essa coisa Do piano preparado De colocar peças Dentro do piano As peças De piano preparadas São Eu adoro Aquelas E teve isso E teve isso No Diabo Era mais embaixo No Miss O piano era preparado Inclusive a Thaís Até agora Está desenvolvendo um trabalho Com o piano preparado E a partir Daquela história Do Diabo Foi lindo Foi lindo aquilo Eu amo o Cage Eu acompanho o Cage Há muito tempo E foi lindo ver aquilo Eu sabia o que era aquilo Vamos Bom Então vamos Vamos parar Por aqui Vamos fazer xixi Porque eu não aguento Mais fazer na calça Já fiz umas três vezes Aqui já Eu vou dar um alô Para a madrugada ali Está chegando Manu Eu só queria Te agradecer Profundamente Dizer que eu Te amo Que eu admiro Demais o teu trabalho Que eu espero Que você continue Fazendo contra tudo E todos E que traga Essas histórias De todos Esses teus parentes Monstruosos É É muito lindo Admiro demais O teu trabalho É um prazer É lindo Te ler Te ver A sua arte Ouvir a sua arte Eu admiro Profundamente Mesmo Eu até falei Pô Marcelino Mas eu nem me considero Um escritor Assim né Você vai me chamar De Marcelino de novo? Pô Que coisa né Mas é porque a balada É o chefe Não Marcelino Marcelino É o chefe né É o chefe da balada Dá uma Uma presença Para ele Mas Porque Inclusive Para mim escrever Tem muito O silêncio Eu fico muito tempo Sem Quieto assim né Sem escrever Mas aquilo Começa a me cobrar É como se eu precisasse Chegar na palavra Em algum momento Sabe É uma coisa Que começa Eu começo a doer Assim me Puta Mas eu fico muito tempo Às vezes sem escrever Porque Eu Não me considero Um escritor Assim Eu sou Eu uso a palavra E Quando Realmente É inevitável Assim né Porque eu sou muito Desencantado Com a palavra Eu te considero Um escritor Por isso eu te convidei Porque eu acho Que tem Em toda tua obra Do que eu conheço E eu conheço bastante A escrita é muito importante A escrita é muito É muito É muito Bela É muito forte Entendo Também Essa tentativa Eu conto sempre A história Vou contar mais uma vez Que É uma coisa Que eu vi Uma época O Alice Salomão Falando Sobre o barroco Falo isso Em quase toda Minha entrevista Que o barroco É uma tentativa De Cobrir o vazio Eu fui descobrindo Com o tempo Porque eu tenho Essa coisa obsessiva No meu trabalho Que eu não estou tentando Cobrir Simplesmente o vazio Estou tentando Revestir o vazio É igual a história Do homem invisível Estou jogando tinta Para poder ver A cara do vazio Eu acho que você faz Muito isso No teu trabalho Por isso você Permeia E tenta Cobrir de todas As formas Essas ideias Que vêm Para tentar Poder olhar Na cara do vazio Eu acho que Tudo isso A tua escrita As tuas imagens A música A performance A filmagem É uma tentativa De você poder olhar Na cara do teu vazio Que é lindo Que é musical Que é belo Que é plástico Que é verbo Mas é o teu vazio E é lindo Que você Divida O seu vazio Com a gente Então vamos dormir Eu vou beber Um pouquinho ainda Mas depois a gente dorme Mas ó Puxa Fico Até isso Deu para matar A saudade Muito legal Muito bom te ver E conversar Com Com as pessoas Que fazem parte Também E ver Essa relação Que é muito Eu acho Uma das coisas Mais difíceis É dar aula Eu fico sempre Uma semana Sem dormir Antes de dar Alguma aula Não tenho Essa Assiduidade Como professor Mas de vez em quando Eu dou cursos E para mim É a coisa mais difícil Tem Eu acho muito difícil Dar aula E admiro Quem consegue Assim Ter essa É muito legal Porque eu tenho professores Para mim Por exemplo Essa minha tia Avó Que foi assim Fundamental E ela me deu aula E como é bom Ter alguém legal E eu tive muito poucos Bons professores Tem muitos Que foram muito Raivosos Muito Amargurados Que passam Muita coisa Muita carga Nessa Nessa relação E a gente Tem Essa coisa De dar aula E com alguém É muito É muito bom Isso é muito precioso Eu tenho alunos Muito generosos Eu tenho alunos Muito generosos Isso faz a aula A aula Tem a ver Com os alunos É Todo mundo ali Tem que ter Essa Essa troca ali Todo mundo Alunos generosos E bêbados Graças a Deus Graças a Deus Que maravilha Mas um abraço Para todo mundo Muito obrigado De quem participou Perguntou coisas Eu me senti também Abraçado Obrigado Faço esse convite Para se um dia Faço seus contatos Virtuais Para a gente Te seguir No Instagram No Tinder E no No iFood Mas se um dia Eu abrir o sarcófago Aqui Eu espero Que vocês Venham visitar Porque é muito triste Montar Uma exposição Para ninguém Também Eu estou aqui Nesse galpão Fechado aqui E é muito estranho Essa sensação De você De certa forma A gente cria Uma narrativa De que Vai passar isso E que daqui a um ano Você vai conseguir Abrir Abrir para as pessoas Verem Você trocar um pouco E você ver Que não vai conseguir Não conseguiu abrir E quando o pessoal Estiver indo embora Eu vou botar Um videozinho Do Diabo Também Para a gente ver O Diabo Abrir Legal Porque tem gente Que tem pressa Que precisa ir embora Porque mora lá Em Jassanã E não pode perder Mas a gente que mora Já está em casa Então pode ver Mais um vídeo Daí depende De cada um Depende do Jorge Derrubar a gente Mas eu tenho O meu Instagram Eu tenho Um pouco seguidores Ali Quem quiser Eu sempre boto A maioria das coisas É desenho Trabalho É música Não tem quase Outras coisas E tem o meu site Também Mas fala o Instagram Você falou Tem o meu Instagram Mas não falou Fala o teu Instagram Comenta o Instagram Mas o Instagram É Mano Maltese Agora tem que tomar cuidado Que tem o Mano Maltese Eu tenho um homônimo Que é ator pornô Opa Opa Eu vou seguir esse aí Português E é muito melhor Do que eu E tem gente Que confunde O seu Maltese É com Z Ou com S Para ajudar O meu é com Z E o do pornô Então Eu acho que é com Z Também Porque eu já Já foi gente Eu vou seguir os dois Vou seguir os dois Mas você não faz Os nude Os pornô Não rola nada Lá no teu Instagram Aí depende Da hora Da dose Da coisa E tal Onde mais Eu posso te seguir Onde eu posso Comprar a escada De macaco Tem o Tem o Tem o canal Do Youtube Também Tem alguns Tem alguns vídeos Tem essas músicas Nossas aí Que vão entrar No disco Tem animações Vou compartilhar Aqui já O meu canal Do Youtube Antes de terminar Nossa música E tem o O espaço Aqui da galeria Que também tem Um show De abertura Que está no site No canal da galeria Chama São Paulo Flutuante Que tem esse show De Desinauguração Que a gente fez Eu gosto muito Desse show Com a Thais E com a Jussara Tá bom? Tá bom Eu vou botar uma saideira Pra gente ir saindo De fininho Pra que o imbecil Fechou Vou pedir uma pizza Em sua homenagem Vamos Vamos Pizza com whisky Agora E cadê a gata Quem é a doutora Que está aí? É a última Que sobreviveu A doutora Já foi embora Foi embora Ela estava aqui Mas ela foi embora Vou compartilhando aqui Pra terminar Semana que vem O Nath Morto Fala Jorge Posso deixar um recado Sobre o pessoal Do YouTube Quantos quiser Quantos quiser É Falar que O próximo encontro É com a Lucimar Você e a Lucimar No dia 20 de abril Né? 20 de abril 27 Peraí Peraí Que eu te digo direitinho 20 Eu acho que é 27 de abril 27 de abril Perdão 27 de abril E também avisar O pessoal Que está acompanhando A gente Que na segunda Quinzena de abril A gente vai abrir Uma segunda turma De oficina De literatura Do Orens Verdade O nosso site Vai ser inscrições No nosso site Lá O www.baladoliterario.com.br E sigam a gente Na rede social Lá Para saber as novidades Também Só isso Agradecer Imensamente O pessoal Que acompanhou Manu Muito obrigado Querido Muito bom Valeu 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 Eu lembro que A primeira Eu lembro da Primeira balada Agora foi Agora foi É muito legal Que a balada Esteja acontecendo Ainda E eu lembro Muito da primeira Balada Acho que você nem tinha Nascido ainda Não 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 Jorge Não Jorge Era um Era um Girino Era o bebê Dentro da própria Mãe Era só Girino Era um Girino Mas Que bom Que segue Acontecendo E vamos E é isso Vamos fazer Porque é isso É que a gente se gosta Cada vez mais Vou botar uma música Para o pessoal Saindo de fininho Aquela Música Da noiva Sabe Essa é fúnebre É parecida Vamos lá Música No começo da história Só havia um homem E seu contrabaixo O diabo Era mais embaixo Eu sou seu vizinho Aqui de baixo Eu tava tentando dormir Escuta Eu tô ouvindo os móveis Sendo arrastados Você tá fazendo algum tipo De mudança É essa hora Desculpa então Deve ser em outro andar Pouco coisa Da minha imaginação Música 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 Você sabe As coisas ficam Ressoando Música